Olá, boa noite. Fala, gente bonita. Tudo bem? Como é que cês tão? Tudo certinho? Olá, oi. E aí, Samu? Boa noite. Eu tô sentindo que essa legenda, ela tá aprendendo como eu falo. Porque parece que ela tá melhorando. Não sei se ela tá ou é só quando eu tô olhando. Mas parece que tá bem boa. Como é que vocês tão, gente? Eu tô bem hoje até. Eu tô bem... Satisfeito com o dia de hoje porque eu fiz... Exatamente uma tarefa. E essa uma tarefa me deu serotonina suficiente pra carregar o resto do dia. Foi ótimo. Raros momentos que eu tô atrás da legenda funcionando de jeito. É, ó. Agora já não... Agora já não funcionou muito bem, né? É, fazer o quê? Falar alguma coisa em inglês pra se embolotar toda. Eu tenho que deixar a legenda decidir o idioma da live. Porque às vezes eu abro o site da legenda e daí ele começa a escrever em inglês. Do nada. Sendo que eu tô falando em português. E daí eu fico tipo, ah, beleza. Agora se a... A legenda que decide. Se a legenda abrir em inglês, eu faço a live em inglês. Se abrir em português, eu faço em português. E é isso aí. Mas vamos lá. Eu... Eu dei uma mexida na parede de escalada do Bart. Que é... O box velho da cama. Com umas prateleiras parafusadas nela. Antes eu tinha parafusado uma prateleira. No box. Pra ele subir. E daí eu tinha uma outra prateleira meio que apoiada nele só. Pra usar de rampa. Só que daí ontem ele finalmente... Eu acho que foi ontem ou hoje. Ele finalmente derrubou a prateleira que tava só apoiada subindo. E daí eu... Hum, talvez eu devesse parafusar essa coisa também. Aí eu... Eu parafusei. Não parafusei bem. Porque eu não tenho, tipo... Ferramentas. Eu tenho só, tipo, umas chaves. E é isso aí. Então, tipo... Eu parafusei até onde eu consegui. Até onde a chave aguentou. Porque daí o parafuso não entrava mais na madeira. Não entrava mais. E daí foi até ele mesmo. Mas tá bem firme. Tá bem firme. E essa segunda tá com quatro parafusos. Porque tem duas repinhas de madeira para parafusar. A outra só tá em uma. Mas eu também troquei o parafuso da outra que tava meio pra fora. Eu botei um outro parafuso. Que também ficou meio pra fora. Mas tá melhor do que o outro. Então tá mais firme do que antes. Então tá show. E eu só machuquei... Um dedo fazendo isso. Então eu considero isso um sucesso também. Olha o meu pão com mortadela. Né? É mortadela. Mas pelo pão. Eu acho... Que quando eu... Voltar a trabalhar... Tira essa ano daí! Eu acho que quando eu voltar a trabalhar presencial... Eu vou ter que... Meus almoços vão ter que ser na base do sanduíche também. Porque... O... A produtora agora não tem mais cozinha. Porque a gente tá num prédio. Não mais numa casa. E daí... Não tem cozinha no lugar. Aí não dá pra... Fazer... Um almoço lá. Então eu acho que eu vou ter que... Levar sanduíche pro almoço. Quando eu voltar pro... Pro trabalho. É uma marmitinha boa nos arredores? Olha, deve ter, mas... Caro, né? Dinheiro. O tá é excepcional. Será que eu tô... Eu tô com o vídeo ainda ou eu deletei? Se eu tiver com o vídeo ainda, eu tô com o áudio. Eu tô com o vídeo ainda. Eu não deletei ele ainda. Existe mortandela. Tira esse M daí. Não é mortandela. É morta dela. É morta dela. Tudo muito bom, velho. Puta merda. Ah. Ok. Vamos fazer as palavrinhas. Qual é a palavrinha de hoje? É morta dela. Ah. Desnecessariamente é morta. Eu quero fazer a harmonia do... Do tá. Vamos voltar pro 3, talvez. Não, 3 é péssimo. 3 é horrível. Ah. Morta dela. Exatamente. Duas palavras. Bulls. Olha. Tem dois os. Tem dois os. Ok. Ahn. Ahn. Não. Pera. Blo... De carnaval. Bloom. Gloom. Tá. Eu ia dizer nem fudendo que é Gloom de novo. Ahn. Tá. Não é Gloom. Ahn. Gloom. Floom. Floom. É uma palavra? Não. Gloove. Glude. Glug. Droga. Não é Gloop. Não tem P. Glooo. Glooo. Vluu. 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 Ah. Pera. E se eu botar... E se for Fluff? Não. Fluff? Fluff? Flood? Não era pra ter demorado tanto pra acertar essa. Ok. Tá. Vamos lá. Agora hoje vai ser o beijo. Hoje é o beijo. Hoje é o beijo. Não. É uma palavra. É verdade. Dessa vez é uma palavra. Olha só. Né? Eu gosto quando são palavras. De Vluu. Ei. Tu conhece todas as palavras agora? Não. Vluu pode ser uma palavra. Prato. Prato. Ok. Ahn. Fá... Fã... Fã... Ah, pô Buça Ahm Da, ah, fa Sa 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 Não Ah Ahm Un 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 Da Un 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 Among I I I In Un 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 Us Un Un Adu... 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 E se for... Au no final. E se for tipo... Mu... 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 Buf... Mu... E se começar com A? Ahn... A-a-ado A-d-d-a-ру Ahn... 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 V... Vão... Vão... VONFA MUNFA Não, MUNFÃO MUFAU MUNAU MUDAO MUHAU Ahn Pode terminar com ão, né? Pode ser um tio. Então, fala assim como mão, não, dão, cudão, gudão, picão. Ah, não é ficão. Ficão. Cusão. Cusão. Não é aceito, eu não acredito nisso. Roubaram tudo. Nudão. 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 Droga. Nudão. 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 Mas que porra, velho. Anão. Fa... Fa não. Da não, canão. Manão. Manão. Ah, começa com N. E não tem... Não é A. Então pode ser no... Noção. Ah. Agora que eu vi que vocês mandaram. Tudo bem. Conseguimos. 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 Vamos lá. Hoje eu vou bate. Hoje eu vou bate. Certeza. Aí, ó. Bosta. Tá. Usa Growl. Pode ser qualquer coisa. Ah, o que que usa Growl aí? Growlite usa Growl. Tá. Não é Growlite. Mas é um Pokémon de fogo. Que é maior. Só maior. Todo... Pode ser o Arcanine. Mas eu... Eu acho que o Arcanine tem mais ataque do que o Golbat. Ah, não. Pera. Ele tem mais ataque do que o Golbat. Mas eu ia dizer que eu acho que ele é maior que o Golbat. Será que é um... Flareon? Pônita? Pônita? Pônita tem mais ataque que um Golbat? Ah, porra. Ah, agility não. Acho que é o Pônita mesmo. Pônita mesmo. Uau. Era Pônita mesmo. Caralho. Muito bem. Não confiei. Foi mal. Vamos ver qual é o filme de hoje. Claramente. Claramente. Ahm. É o Poderoso Chifão 2. Tá. Não é. Taxi Driver não é Taxi Driver. Ahm. Uma fração de coxa. Nós temos um quarto de bunda. Peraí. Eu preciso censurar isso. Droga. Eu não consigo censurar isso. Não sei. Não sei. Coloca qualquer coisa. Tira a bunda. Ah, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah. Ok, pronto. Censurado. Censurado. Ah. Não faço ideia. Alguém tem... Alguém fala um filme aí. Qual que é o filme? Que não seja Taxi Driver. Não faço ideia. Turma da Monica Last. Eu acho que não vai ter na... Poderoso Chifão. O poderoso Chifão foi nesses dias, não vai ser de novo. Nossa. Droga, não é poderoso chefinho. Eu não faço ideia que filme é esse. Eu não faço ideia. Criplúsculo é o Jacob. Agora eu posso tirar o meu fiche. Pronto. É, muita, 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 muita água no filme. Qual é a forma d'água? A forma d'água. Poxa vida. Não é. Eu ainda não faço ideia que filme é esse. Por água abaixo. Esse não é o filme que tem a pôr do MC Ratão. Esse é o filme do rato que cai na privada, né? Ah, ok. Vou esponjar e falar, tem bastante água nesse filme também. Pinóquio, aham. O remake. Pode crer. Se for Shrek. Se for Shrek. Não é Shrek. Tem um padre. É exorcista. Droga. Tem um Jack Nicholson. Tem um Jack Nicholson. Nossa. Isso aqui fica uma dele serencheira. Filmes com Jack Nicholson, que não é o Iluminado. É o Jack Nicholson, né? Agora eu tô... Quanto mais eu olho pra ele, menos parece o Jack Nicholson. Batman. Mas é ele, né? Batman. Vamos botar Batman. Eu não sei, eu não faço ideia. Qual Batman? Batman e Robin. Droga. Bad Education. Bad Education. Ah, eu acho que eu tô ligado que filme é esse. Eu não assisti, mas eu acho que eu tô ligado que filme que é. Má Educação? Não. Não esse. Bad Education de 2004? Má Educação... Não, não é o Dom Muldover. Ou é o Dom Muldover? Ah, eu acho que eu vi esse filme. Pera aí. La Mala Educação. Aham. Sim, é esse cara aqui. É. Porra, eu vi esse filme. Eu vi na faculdade. Vou te ensinar agora. Eu não lembrava de nenhum frame dele. Esse frame aqui foi o único que me era familiar. Quando eu vi esse, eu pensei que era familiar esse frame. Mas eu não conseguia lembrar de que filme... Ah... De que filme que era. A comédia. Todo mundo humano não é esse filme. Não, não é todo. Não é todo. Mas é por isso que eu reconheci. Porque eu vi o filme. Eu vi esse filme. Tá. Vamos ver qual é o país de hoje. É o Brasil. É hoje. Não podia ser mais longe do que do Brasil. Vamos botar exatamente o oposto do Brasil. O Japão. Tá. Tá mais perto. China. Ok. China é perto. Vamos ver... Índia. Menos perto. Tá. É a Rússia. Não é a Rússia. Coreia. Ah, é pra cá então? Seria tipo... Coreia. Coreia do Sul. Sem acento? Ah, não. Quem que mora aqui? O país de hoje tá legal. Quem é que mora aqui? Eu sempre esqueço que as Coreias fazem... É do lado do Japão. E não tipo mais pra baixo. Eu achava que era mais pra baixo. Eu não sei porque que eu sempre acho que é mais pra baixo. Ah... Tá. Bom, tem que ser... Tem que ser aqui embaixo, né? Travou o globo. Jóia. Tem que ser aqui pra baixo. Mas se for uma dessas ilhas aqui eu tô fudido. Porque eu só... A única que eu sei daqui é tipo... Nova Zelândia. E eu acho que a Nova Zelândia ainda tipo é essa aqui, na verdade. O globo travou de novo. Corrigindo, eu não sei nenhuma ilha daqui. Podia ser o vovozona. Podia ser o char de um banana. 90% são 3 países. Eu não sei nenhum deles. Ahn... Mas eu não sei se é porque é 130km. Então eu acho que vai ser tipo aqui assim. Ou aqui. Tem que ser tipo aqui assim porque é perto da China. Quem é que mora aqui? Quem é que mora aqui? Eu não sei. Eu realmente não sei. Então a gente pode ficar a noite inteira aqui esperando vir nomes aleatórios na minha cabeça. Mas eu não vou acertar. Quer me dar um sopro? Quer me dar um sopro? Um soprinho? Tipo... Tipo, é aqui. É mais pra baixo. Começa com que letra? Aquele esporte? Polo aquático. Que é kickboxing, mas não é. Que vem da... Ei... Ok. Taaad? Tipo, eu não escrevi no coisa. Mas se você escreve Taaad? Taaad? Olha só Muito bom Não é Tailândia, mas é assim É assim Muito que bem Samu tá arrasando hoje Acertou o Squirtle e o Global Muito que bom Agora eu sei onde fica a Tailândia Todo dia Enfiando mais conhecimento No meu cérebro É isso aí Vamos Pro Zeldinha então Eu preciso abrir vários programas Pera aí Fechar o Opera E vamos abrir Tem que abrir o emulador Tem que abrir o Tracker Eu tô com o Tracker do mapa também Então Eu posso conferir onde tem coisa que eu posso pegar Pra não ficar andando perdido por aí Pra sempre Aqui o RetroArch Vem pra cá Ponto histórico Aqui Executar E daí Mete som Mete bala Par Ai tem que abrir o Tracker aqui Onde é que fica o Tracker Onde é que tá o Tracker? Aqui Abre-te o Sésamo Olha aí Ocaring of Time Ocaring of Time Vai? Ah eu tenho que abrir o Save É verdade Vamos lá Estrúncio Tá Cadê os itens? Alô? Itens? 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 Attach Esse aqui é free Ele não salvou as coisas? Oh porra Tá Então Estrúncio deve ser algum xingamento em italiano Um dia eu espero aprendê-lo Ahn Tá Aqui A gente voltou pra cá Porque aqui é onde Eu começo Eu acho Quando eu sou criança Pula Vai valeu Ahn Tá Eu acho que ainda tem coisas pra conferir aqui Na floresta Na verdade tem exatamente uma coisa Que a gente pode conferir E é de noite Então a gente tem que ir pra algum lugar que passa o tempo Se o meu analógico quiser funcionar Deixa eu Desconectar o controle E conectar de novo Acho que esse cabo tá meio zoado na real Aí Agora encaixou bonitinho É Acho que melhorou Eu acho Não sei Não Não acho que não Eu ainda tô parando de correr de vez em quando Se não tem conteúdo de qualidade nesse canal Eu discordo Alô? Por favor Por favor Tá Agora a gente espera ficar de noite Porque Ah na real O que tem aqui na floresta é É uma aranha E eu acho que aranha fora de dungeon Sempre dá Token de aranha Mas a gente ainda pode precisar Pra Pra casa das aranhas lá Deixa eu acelerar um pouquinho Só pra eu Deixa eu não ficar o dia todo aqui Tchau sol Tchau sol Ah Ô carai Tá Vamos lá Bela flecha de gelo Muito obrigado Eu que fiz É mentira É mentira Mas A gente pode A gente pode fingir Tá E daí agora Olá Tu não dorme não? Tá Atrás da casa deles tem uma aranha Tá Então Subindo aqui pela primeira vez Se a gente for aqui atrás da casa deles Vai ter Vai ter uma aranha Esse analógico Não Me ajuda muito Eu queria muito Que o Controle já não estivesse morrendo Olá Tá Isso vai me dar É Só um toque Muito obrigado Que belo ângulo Belo ângulo Estrúncio Ah E agora A gente vai embora Porque era Só isso Que a gente tinha Pra pegar aqui Ah A gente pode ver O rio dos oras Tem um buraco Aberto E uma árvore Que a gente pode Conferir A árvore vai me dar Outro Her vision Ah A árvore vai me dar Uma escultura Também Mas o buraco O furico Pode ter alguma coisa Útil Então Vamos lá Ver isso Com licença Que que morreu Quando eu saí Tá Daí só Aqui Com licença Com licença Com licença Ah Deixa Deixe paz Porra Só quero ir Pro laguinho Pro rio Aqui tá o rio Achei o rio Tá É pra Cá Sim Aqui é onde o rio Acaba Meu Deus do céu Eu não acredito Que esse analógio Já tá estragado Puta merda É isso que eu ganho É isso que eu ganho Me foi vendido Como original Essa merda E eu 200% Com certeza Acreditei que era Original Essa porra Assim ó Sem dúvidas Tá Árvore Au Seu porra Tá Me dá o troço Pera Não tinha um buraco Aberto aqui O troço Tá dizendo que tem Um buraco aberto Tá Árvore Eu peguei Não tem nenhum buraco Eu preciso passar Das pedras Pra chegar no buraco Vamos assim Troço mentiroso Da porra Tá Vamos embora Deixa pra lá então O buraco deve ser Depois das pedras Não sei porque Ele tá dizendo Que eu posso conferir Isso agora Se eu não tenho bomba Mas tá Beleza Ah Cacarico Tá dizendo que tem Ah É tudo aranha É tudo aranha Pra conferir em Cacarico Um cemitério Dump e digging Eu não sei o que que é Dump e digging Mas vamos lá Conferir A gente foi na cachoeira Se você tá lá Hã? Ah A cachoeira O rio? É não A gente não tinha ido lá ainda Mas pelo visto Não tem nada Pra fazer lá Vamos Esperar ficar de noite E ir no cemitério De noite Conversar com o Dampé Alô noite Aí obrigado Aí valeu Aquele cara do devil Meio sad Cara do devil May cry baby Tá Ouço uma aranha Ah Ah eu acho que tem uma aranha aqui Aqui está Já tô aqui né Vamos pegar essa porra Ei Minde Tá Então em Cacarico Casa sob construção Pegamos Tá Bom Quando a gente pegar Dez A gente pode ver Qual é o primeiro item Da Das esculturas Pode ter um item bom No dez Não Eu queria rolar Mas tudo bem Tá beleza Tá beleza Quer saber Eu nem queria quebrar Mesmo Assim ó Eu vim Eu vim ir pra ir No cemitério Eu não sei porque Que eu tô né Me distraindo Com outras coisas Que não tem nada a ver É isso aí Não tá certo Queria que o Dampé Fosse um dos sete sábios Ah meu Isso é muito mais legal Se ele fosse um dos sábios Ao invés do 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 pé que você começa a descobrir sim a não pé ele tem que cavar um lugar específico não era bem aqui ok é só isso que ele me dá ou se ele cavar num lugar específico ele cava outra coisa oi meu anuncio comentaria uns crimes não sem crimes hoje sem crimes hoje tá que bom que o danpé não se importa que eu tô fazendo isso ah vamos ver o que que é isso por favor alguma coisa ok um item um item nós temos um short ok é isso é um item bom uau a que a gente pode fazer com isso hookshot ok ótimo 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 ai sobre um check na coquiri forest casa dos gêmeos eu não sei o que que o que é isso mas tá isso era chute grave né devia ser tá pegamos assumo que essa chute grave a assim a o túmulo do danpé fica aqui é tá certo eu vou fazer ele cavar aqui pra ver se ele me dá alguma coisa diferente se ele não conseguiu não não temos estilinha ainda então não dá pra terminar a não dá pra terminar a árvore oi cutucar o olho na primeira dano funciona com o shot qual um real bala funciona tá então a gente pode fazer a árvore a gente só precisa destilinha pra praquilo né 5 pila ok dá pra puxar isso aqui também ele não se importa com isso tem um buraco ó fantasma ah mata mata fantasma ah ah spooky scary peraí dá um pé dá um pé dá um pé cava aí meu tá eu acho que aquele lá era ó ok recuperei meu dinheiro ah 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 cava aí dinheiro é eu tô achando que aquela lá era a única que porque saiu um pedaço de coração tá ligado acho que não acho que aquele era o item daqui ele é projétil tá A gente pode fazer a árvore, então. Eu tô ouvindo uma aranha também. Vou pegar. Vou botar aqui. Cara, eu tô recuperando todo o meu dinheiro. Foda-se. Agora não, mas... Antes eu tava. Cadê? Tá pra cá. Tá dentro da parede, essa porra? Tá ouvindo isso? Cadê essa desgraça? Ah, tá ali em cima. Ah, eu não posso usar o hookshot como criança, né? Bom, eu vou ter que poder se eu quiser fazer a... Não, eu não posso. Tá, então eu não posso fazer a... A árvore. Tá, vamos... Salvo, claro. Eu peguei coisas. Bom, triste. Parece que não vamos fazer a árvore. A não ser que se eu... Se eu fizer a árvore como adulto, dá na mesma? Eu posso lá matar a goma... Adulto? Um real, muito obrigado. Não, tava cinza? Cava aí, meu. Cinco conto. E daí aqui... Não, foi ali onde a gente... Não, foi aqui que a gente cavou na primeira vez. É. Templo da água não dá sem ocarina. Foda. É, não. Ele tá dizendo que não dá pra fazer a... A árvore com o hookshot. Tá, vamos pra próxima, então. Próximo lugar. Tá, cemitério agora é só as duas. Eu não sabia que tinha duas corridas com o Kudampé. Ou Kudampi. Não sei como é que fala o nome dele. Tá. Tem mais uma aranha que a gente pode pegar aqui em Kakariko. Vamos pegar agora. E daí a gente... Vai pra outro lugar. Tentar encontrar alguma coisa. Dumpio. Beleza. Muito obrigado. Tá. Casa do... Onde é que é a casa do guarda? Eu posso ir pelo som também, né? Ah, aqui tem uma. Au, porra. Não me encosta. Muito obrigado. Aqui em cima? Eu não sei qual foi essa. Tu é o guarda. Por acaso tu tem uma aranha? Com licença. Vou entrar na tua casa aqui, valeu. Não tease meu cucko. Alô? Oh! Roubei o dinheiro dela! Ah! Foge! Quanta aranha dá pra conseguir prêmio? Acho que é de 10 em 10. Dá pra pegar uma coisa. Ahn... Ahn... Tá. Kakarix Cultula House foi essa. Tá. Guard House. Qual é a casa do guarda? Vamos ouvindo. Vou ficar de ouvidos abertos. Ahn? Ón? Ón? Tá em cima dessa casa? Ô caraca, como é que eu vou subir ali? Vamos ver aqui. Tá, visão. Ah, tá aqui essa porra. Ô bosta. Tá, eu não tenho como pegar essa. Ok. Tá... Ahn... É, tá aqui Kakarix Cultura. Não dá pra pegar. Mas como é que eu pego a que tá em cima da casa do fulano? Ah não, não era... Não era se ele que eu tava ouvindo então. Pode acessar uma caralho de lugar com link adulto. Pois é. Dá pra ver o que que dá pra fazer como... Como link adulto. Eu tava só vendo o que que a gente podia checar... Aproveitar que a gente já tá criança, né? A gente faz as coisas de criança... Que ainda dá pra fazer. Ah, eu acho que essa era a casa do guarda. E daí em cima da casa da impa... Eu não sei qual é a casa da impa. Na real. Tá dizendo que eu posso pegar agora, né? Então vamos aproveitar que eu tô aqui. Pra não perder a viagem. Mas qual é a casa da impa? Tá dizendo que tem uma aranha. Ahn... Alô? É, não. Vai pro cemitério pra pegar a Heart Piece no moinho. Ah, com o hookshot eu consigo pegar o pedaço de coração no moinho? Aqui tá dizendo que não. Windmill, Heart Piece tá dizendo que não dá pra pegar ainda. Ahn... Tá, vamos ver. Consegue, consegue como? Como é que faz? Sobe nas madeiras de cima. Como é que eu subo? Ah, eu dou hookshot nas madeiras de cima e daí eu subo. Ah, ok. Tá, o que que dá pra checar em Death Mountain? Heart Piece above the jungle cabin. Ah, eu já chequei essa. A gente já chequei e pegou essa. Goron City Center Platform. Ah, eu não peguei a escultura lá da cidade de Goron, mas preguiça de ir pra lá agora. Já saí de cacarico também. De cacareco. Ahn... Castle Town. Ah, tem coisa pra fazer na... De noite. No castelo. Só que daí eu preciso entrar no castelo primeiro e daí esperar ficar de noite de novo. Vamos por... Daqui a pouco já amanhece. A gente faz o troço do cachorro. Nih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih." Tá. Fazemos a quest do cachorro. Pachorro. Só tipo isso foram randomizados, mas que é assim? Eu tô ligado. Seria bom focar neles. Cara, eu tô fazendo, tipo, o que tá ao meu alcance. Assim, ó. Agora eu tô com um tracker de mapa também. Então, tipo, eu boto os itens que eu tenho e daí ele me diz o que que eu posso checar. Aí eu tô indo assim. Aqui é no ITS, né? Aqui passa tempo. Como é que eu vou... É, eu ia dizer como é que eu vou... Eu já peguei o... E tu me deu, tipo, dinheiro, né? É. É, dinheiro. Tá. Eu marquei isso aqui. Castle grounds. Ah, castle tree. Ah, tem coisa na árvore aqui. Olha essa. Ah, porra! Pega a cabeça! Desgraça. Tá. Sete. Tá, agora a gente volta. Faz o cachorro. Tá, hiro castle tree. Peguei. Opa, 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 opa. Cachorro! Vem cá. Richardson. Vem, me segue. Vem cá. Cachorro. É o cachorro pro beco. Olá, eu trouxe o seu cachorro. Fala com a mulher. Ah, esse não é o teu cachorro. Pô, meu. Por que tu não me falou, cara? Tá, vambora. Ó, fica com ele aí agora. Agora é teu. Tá, cadê o cachorro dela? Ah, aqui. Tá aqui ele. Ô, Richardson. Ô, Richardson. Vem cá. Olha o cachorro que tá latindo. Não, acho que é esse aí. Vamos lá, Richardson. O que tu tá fazendo aí, meu? Acabou de anoitecer, velho. Calma, vai demorar um pouco, meu querido. A teoria é que tu não envelheceu desde 2011. Oi? O que eu inventei agora? O quê? Ó, ó, ó. Trouxemos o Richardson. Tá, pedaço de coração. Ok. Isso me deu um coração a mais. Então... Suponho que é bom. Mas ainda não é um item que me dá progressão. Tá. Cidade. Fizemos o cachorro. Castle grounds. Outside Ganon's Castle. Ah, é... Escultura. Castle entrance. Death Big Paws. Market Guard House. Pera. Market Guard Tower. Ah, tem uma... Tem uma aranha na... Tem uma aranha ali dentro. Tem uma aranha aqui. Cadê a aranha? Olá, eu sou o exterminador. Eu vim exterminar a aranha. Que eu sei que você tem... Dentro dessa caixa. Quer dizer, dentro... Dessa caixa. Ah, 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 ah. Já é. Oito. Maravilha. Quebrar. Vou nem pegar o dinheiro. Tô com a carteira cheia. Foda-se. Só quebrei mesmo de graça. Tá. Peguei. Ah, isso conclui o que a gente pode fazer aqui. Tem... Pera, o... Ah, meu. Eu acho que eu posso... Eu acho que a ocarina... Já tá na água. Tá ligado? Peraí. Vamos esperar o portão abrir. E vamos ver se a ocarina tá na água do lado do portão. Eu esqueci completamente de checar isso. Israel, boa noite. Vamos lá. Amanheça. 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 Sol, venha. Venha. Muito obrigado. Tá de dia já? Agora tá de dia. Vamos lá. Eu não vou descobrir que o jogo não tá tão normal assim. Ah, pois é, né? Então... Conta isso. Era pra tá normal assim, ó. Era pra tá totalmente normal. Não sei o que que tu viu no Void. Exatamente. Oh. Oh. Cadê? Cadê essa porra? Tá aqui nada. Não tá aqui porra nenhuma. Ah, inferno. Como é que tu tá dizendo que eu posso conferir a ocarina do tempo? Se a ocarina do tempo não tá aqui? Eu tenho que ir lá falar com a... Com a Zelda primeiro, é isso? Ah, inferno. Tá. Song of Time eu imagino que eu não posso pegar. Porque eu não... Não tenho ocarina. Ele tá dizendo que eu posso pegar. Onde é que eu pego a... A canção do tempo? Não sabia se tá o normal. Eu nunca joguei Zelda de 64. Eu joguei esse jogo, acho que, tipo, umas duas vezes na minha vida inteira. Não tá desse. Não, era do... Era do outro lado que ela jogava, né? É. Porra. Mas onde é que eu aprendo a... A canção do tempo eu não preciso da ocarina normal pra aprender? Field Open Grotto. Hiddle Field South Grotto. Eu não fui lá. Eu tenho a impressão de que eu fui lá. Não, acho que eu não fui lá. Tá, mas foda-se. Eu vou ficar adulto. Porque eu acho que tem mais coisa que a gente pode fazer como adulto. A gente pode pescar de novo. A gente pode ver... Se eu vim começar a tabela, eu te ensine mesmo sem. Qual é o evento mesmo? Eu não lembro. Não tem como acordar o Gordo. É, pois é. Ah, é lá que eu aprendo? Ah, é a Impa que me ensina? Tá, pode crer. É, eu não tenho como ir acordar o Mario. Hiddle Castle Grounds. Zelda Zulabai. Não tem como aprender. É, eu não tenho como pegar nada. Vamos ter que virar adulto, né? E ver o que a gente pode fazer com o Hookshot. Tá, pega a espada. Pega a espada. Pegue... Pega a espada. Pega a espada. Aí, valeu. Acordo na violência. Né? Por que que eu não posso dar uns tapas nele pra acordar? Por que que tem que ser... com a galinha? Não acredito nisso. Tá. Cheques como adulto. O que dá pra fazer? Tá, dá pra ir nesse buraco lá no sul do campo. Dá pra ver a torre do rancho? Eu não sei que torre é essa que tem no rancho, mas tá dizendo que a gente pode ir conferir. Ranch Tower. Tower Heart Piece. É uma Heart Piece. Então, isso pode ser... Pode ser um item. Pode ser um item importante. Tá, o que que é mais perto? Meu Deus do céu. Tá dizendo que tem um item que eu posso pegar... Ah, não. É uma aranha que eu posso pegar do lado de fora do castelo do Ganon. Tá, eu já tô aqui, tá ligado? Eu já tô aqui. Vamos pegar a aranha que a gente pode pegar aqui. Porque daí mais uma e daí a gente pode pegar um item lá em Cacarico. A pergunta é onde é que ela fica. Ah, é só um pulinho pra chegar lá, tá ligado? Só um pulinho. Vou fazer o poço também. Ah, é? Se eu já posso checar o poço? Era uma boa, né? Cadê? Ah, é com o hookshot que eu pego? Tá, peraí. Ah, não. Bota aqui, na real. Ou é invertido ou é invertido. É invertido, gente. Avisando pra vocês que é invertido, tá? Aí, valeu. Valeu. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Vou guardar, valeu. A ponte do sábio não tá aí ainda. Pois é. Dá pra ter uma opção que tu pode botar que é pra ponte tá aí o tempo todo. Desde o início. E daí tu pode entrar no castelo quando tu quiser. E daí eles podem botar itens importantes dentro do castelo do Ganon. Será que a dungeon ainda tá lá na floresta? A árvore. Ah, eu... A árvore ela não fecha quando tu é adulto? Pois é, eu não completei ela. Mas eu assumo que a árvore vai tá morta, tá ligado? Ah, deixa eu marcar isso aqui. Ah. Tá. Tem uma... Tem uma aranha que a gente pode pegar só de noite no rancho. Então vamos pro rancho rapidão. Já que tá de noite já. Com sorte a gente chega lá antes de amanhecer. Ela morre quando você completa ela. Tá, mas... Eu assumo que se tu tá adulto, o jogo vai assumir que tu completou ela e vai matar a árvore, né? Tá, tem uma aranha que a gente pode pegar aqui. Pera, ele... Ele salvou a que a gente pegou. Acho que ele não salvou a que eu peguei. Ah, não tem mais a árvore. Ah, eles derrubaram a porra da árvore quando tu... Quando cresce. Pera, o que a mina tá fazendo ali? Vou falar com ela. Tu me dá alguma coisa? Mano, eu canto essa música. Essa música? Tá, eu tenho que aprender... Eu preciso da alcarina pra... Pra pegar a música. Ranch Tower? Ranch... Que... Torre? Não tem... Ah, que é a torre? Ah, porra. Tá, tem um pedaço de coração na torre. Ou era pra ter, né? Vamos ver. Vamos fazer a torre. Onde eu não ia... Polka. Começou a tocar Flight of the Bumblebee. Tá. Entra na torre. Olá, vacas. Ah, é puzzle de caixa? Eu tenho que puxar e empurrar isso aqui? Como é que faz? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer com isso aqui? Ah... Eu preciso... Puxa essa? Ah, provavelmente eu preciso abrir um caminho e entrar ali, né? É, tá. Pera aí. Olá, muquitas. Consigo entrar aqui no meio, né? Ah, já consigo me enfiar aqui. Ok. Joia. Pera. Ah, tá ali o buraco. Ah, tá ali o buraco. Ok. Nesse caso... Eu preciso... Empurrar essa aqui pra cá. Não. Qual dessas caixas tem droga escondida? Pô, é muita... É caixa demais, né? Essas vacas... Tem duas vacas aqui. Elas não dão tanto leite assim. Tá. Agora... Ok, sobe. Eu consigo... Não, pera. Puxa essa pra cá. E daí sobe. E daí... Ah, eu acho que eu caguei tudo, na real. Porque agora eu não tenho como puxar essa. Ah, eu acho que eu caguei tudo agora. É, gurizada. Eu acho que eu caguei tudo. Tá, pera. Agora que eu sei que eu... Agora eu sei como fazer. Pera aí. Tem que pegar o pacote que o seu chefe te mandou buscar. É, não. Só não pode abrir. Só não abre. Só busca. Tá. Agora... Agora acho que eu entendi o que eu tenho que fazer. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Tá. Tá. Certo. Né? Não. Sim? Não. Pera. Não. Eu tinha que botar essa do meio ali pra... Encostado na parede. Reseta run. Puxa essa pro lado e as duas últimas pra trás. Mas é que se tem uma caixa... Se tem uma caixa atrás de mim... Eu não tenho como puxar ela. Eu tenho que empurrar essa aqui. Aqui. E daí puxar essa pra trás. Agora eu consigo puxar essa. E daí eu empurro essa aqui. O que tá acontecendo, Daniel? A gente tá... Eu tô empurrando caixas. E puxando caixas. Se fosse 2B já tinha completado, né? Não, não. Tô com certeza. Aí, agora sim. Vai lá. Vai lá. Vai, vai. Entra no buraco. Entra no buraco. Vai. Vai. Entra no buraco. Porque eu não consigo entrar no buraco. Alô? Você viu os soldiers? O que é isso? Ah... Eu só posso fazer isso quando eu sou criança? Ah, filho da puta. Eu só posso fazer isso quando eu sou criança. Ah, porra. Ah, é sério que eu não entro na porra do buraco agora que eu sou adulto? Ah, eu sou adulto demais pra me agachar e me arrastar pelo buraco. Ah, não. Por favor. Tá. Ah, e a árvore e a aranha do coisa de chuva é só quando eu... É criança. Por que que tá dizendo que eu posso... Ah, meu. Eu me confundi porque no mapa aqui tá... No Ranch Tower. Tá dizendo que eu posso fazer como adulto e criança. Mas daí eu abro e o Heart Piece é só quando criança. E não tem mais nada dentro da torre. Então foda-se. Se agachar é coisa de criança. É, não. Tá certo. Tá. Vamos pra Cacarico, então. Cacarico é reto. Ali é o castelo. Cacarico é pra... Lá. A gente vai chegar lá de dia, pelo menos. O novo Metroidvania. Não vi, não. Não vi nada disso. Mas gosto. Gosto de... Ops. Gosto de Metroidvania. Ah, não. Mas vamos nós. Já vem pra cá. O rio continua fechado, mesmo quando eu sou adulto, né? Não tem por que ir pra lá. Obrigado pelos três reais, árvore. Ó, isso é pra quem diz que dinheiro não dá em árvore. E aí, valeu. Nossa, não é seu Sonic nos anos 90. Tá, Cacarico. Ah, meu. Se tivesse uma... Uma... Se tivesse mais... Uma aranha. Dava pra gente pegar um item. Na casa das aranhas, mas não tem. E a aranha... Ah, em cima da casa. É, a aranha da torre que tava na escada. É só quando a criança que ela tá lá. Tá, vamos ver o moinho primeiro. Vamos ver o moinho. Vamos ver o que que é... Um pedaço de coração do moinho. Dá pra ir no deserto com o hookshot? Dá, eu não sei o que que... A música, velho. Eu não sei o que que dá pra checar lá, mas... Hum... Hum... Bom... Bom... É, você sabeu? O boss final do jogo é esse cara aqui. É o super boss. O que que é isso? Ups. Sobe de novo. Sobe de novo. Por favor. Sobe de novo. Sobe de novo. Sobe aí. Sobe aí. Tá, eu assumo que eu não... Como é que... Pega essa porra? No... Tipo, normalmente. Eu vou me atirar no moço. Não é por fora? Tá, mas por... Como... Como... Como que eu vou... Como que eu... Eu fui ali atrás e não tinha nada. É com o ruku short... O ruku short... Na escada. Não alcança. Muito curto. Ah... Aqui? Não. Tá olhando o que? Eu, porra. Pula. Pula aonde? Aqui? Ó. Tem a long shot ainda, né? Tem. Ok. Long shot ainda. Lá vou eu. O fundo do poço. Que porra é essa? Ah, precisa de bomba? Nem fudendo. Ou eu posso bater com o ruku short. Vamos tentar, né? Não. Vambora. Uau. Olha só como o pezinho dele encaixa. Com cada um dos degraus. Revolucionário. Eu fiz o... Eu fiz esse aqui. Eu não fiz esse aqui. De raiva. Só de raiva. Né? Anjos de adulto. Anjos de chicken. Kaki open groto. Fiz, aparentemente. Man on roof. Fiz. Impa's house back. Cow heart peace. Fiz. Nocturne of shadow. Adult shooting gallery. Eu não posso fazer? Sem o arco? Não, eu posso. Alô? Ah, bom. Eu já perdi dois. Lá se vai vinte conto. Bom. 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 Ah, pô. Uau, esse analógico não é bom pra mirar. Caralho. Ah, já gastou uma flecha minha de graça, né? Ok. Ah, e alatório esse? Não é a mesma ordem. A mesma ordem. Meu Deus, não consigo falar. Não é a mesma ordem sempre. Ah, filho da puta. Tá, mas pelo menos eu vou... Eu ganho de graça a outra. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Não. Meu Deus do céu. Esse analógico é... Ah, ok. Tá. Estilinha é melhor, carco. Porra, velho. Me gasta minhas flechas de graça. Acho que essas flechas dão em árvore. Ok. Ok. Agora é só os azuis, né? Yes! Pelo menos ganhei meu dinheiro de volta, né? Posso jogar TFT, Sniper? Mano, que ódio, velho. Por que que nenhum item em lugar nenhum? Kakariko, above Impa's House. De noite só. E é aranha. Tá, vamos pegar a aranha que tá em cima da casa da Impa, então. E daí a gente vê se a gente consegue... Algum item... Pera, passa... Passa tempo aqui? Não sei. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa com as dez... Com as dez primeiras... Aranhas. Tipo, alguma coisa a gente tem que conseguir, tá ligado? Bombas. Sei lá. Bomba. Martelo. Bomb 2, tá ligado? Qualquer coisa. Pra... Eu poder jogar o jogo. Vamos lá. Chat travou? Não, pera. Meu Deus, por que que o chat fica fazendo isso na... Live de... De Zelda sempre Mas pelo menos dessa vez Eu tô recebendo mensagem ainda Eu tô recebendo mensagem ainda Música de chat travado Mano, sério, o que que tá acontecendo com esse chat? Se eu ligar o outro chat Ele tá inteiro? Não, o outro chat também tá travado Eu não sei por que que Eu não sei por que que tá acontecendo isso Na moral É pra ser o mesmo chat que o de Pokémon Por que que esse tá travando? Porque o link tá quebrado Hahaha Aô, inferno Para, para Para imediatamente Ah Tô esperando o ITC Pra pegar a aranha Pra tentar pegar um item Das aranhas Eu preciso de alguma coisa Eu preciso de qualquer coisa Zelda não gosta do chat Pois é Pois é Eu não sei que problema que Que o Zelda tem Com o chat, velho Não sei por que que fica travando nesse Tá Como é que a gente sobe Na Casa Da ímpar A gente tem que subir lá na casa da ímpar A gente vai por cima das casas aqui Mas não tem como eu ir daqui Pra lá Vai ver Tem alguma caixa Que eu posso subir Com um hookshot Vamos ver Olha o insetinho O insetinho O outro vai ver Eu subo com essas caixas Vai, sobe Não Tem como eu Subir por algum lugar aqui Não Não Alô Pelo outro lado Sobe Sobe nos telhados Como no outro Mas como é que eu subo nos telhados Como é que eu subo nos telhados Como é que eu subo nos telhados Por aí Hookshot Ah sim, mas Se eu atirar no telhado Com o hookshot Ele me Ele me Puxa Ah, olha só Mas vivendo e aprendendo, né Tá Então nesse caso Tu pode Câmera, tu pode parar De mirar pra baixo Tá, então eu subo ali Tá, beleza Pera aí Eu subo na casa das aranhas Daí eu vou pra casa do lado E daí eu vou pra casa da ímpar Entendi Não Não Aí Valeu Ou eu passei direto aqui Aí, ó Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Ou posta Um pouquinho mais pra frente E... Aí, ó Me dá aranha Ô, moço Me vem uma aranha aí, por favor Valeu Muito thank you Temos 10 Vamos ver É pro outro lado Vamos ver Se a gente ganha Alguma coisa Com essas 10 Eu vou chorar Se for, tipo Mais dinheiro Por favor Não seja Mais dinheiro Tchau 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 Uau, muito obrigado por coletar esses tokens de Skulltula. Toma aqui um token de Skulltula como prêmio. Mano, vai tomar no cu, velho. Skulltula House 10, nada. Skulltula House 10 não é nada. Que inferno, velho. Ok, Kakariko tá oficialmente morta. Nada pra gente fazer aqui. Vamos fazer as duas corridas do Dump de novo. Na real, só a primeira. A primeira eu já... Eu só fiz a primeira da outra vez. Vamos fazer a segunda também dessa vez. Ah, eu acho que eu consigo pegar o item que tá... O item que tá tipo ali em cima. Né? Não tem uma caixa ali? Peraí. Bata essa porra. Chega aí. Apareça. Desgraça. Inferno. Revele-se. Revele-se. Morreu. De novo. Ah, não tem como pegar isso aqui. Peraí. Deixa eu subir aqui. Ah, porra. Sério isso? Sobe na... Sobe no túmulo. Sobe no túmulo. O riso de atumalaca do satán é muito bom. Ah. Ah, dá pra ver o tiquinho da caixa. Ah. Sobe no túmulo. Não. Hookshot não é longo o suficiente. Não. Se eu for mais pra frente. Se eu for bem na pontinha aqui. Bem na pontinha. Vai. Por favor. Por favor. Por favor. Não. Não. Por que? Tipo, dois frames pra cima. Vai. Nadinha de nada. Inferno. A caixa no deserto que você alcança com o Cuco já pegou. Na... Como quando criança. Peguei. Era dinheiro. Eu fiz todos os cheques que eu tinha no deserto. Tá. Vamos correr com o Dampé de novo. Com sorte eu consigo terminar ela de novo. Porque eu não sei como... É, eu não sei como isso não aconteceu da outra vez. Nenhuma vez. Vamo lá. Oh. Câmera? Câmera? Valeu. A espada quebrada. Não... Não sei. Eu não sei de nada desse jogo. O analógico também não me ajuda com isso. Sai pra lá com essa porra. Sai pra lá com essa porra. Ok, vamo lá. Pera aqui. Não solta fogo em mim. Sobe, por favor. Vamo lá. Câmera. Câmera. Porra. Ah, é isso aqui. Ah, não. Vai, 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 vai Ah é verdade Foi assim que eu perdi o progresso da outra vez Eu fiquei preso aqui E eu resetei sem salvar Sim, salva Muito jóia Muito jóia Voz, voz, voz Eu assumo que é Atomalaca porque falaram Porque a Pepe falou de Atomalaca É não, esse Esse eu já sabia que era nada Esse eu já sabia que era nada Mas aparentemente tem uma Segunda corrida Kudampé Kudamposo Vamo lá KKKKKK Atomalaca Vamo lá Ah, deixa eu ligar o timer Galera E vamo de volta pra Kakariko Acho né KKKK Vem com um tiro KKKK Vem com um tiro Criar Colar A referência aí A câmera Com sorte ela não buga Ok, tá Tá Faz o contrário Achata É O Tino ele vai ficar Um pouco estranho Nessa tela Porque tá em Tá widescreen e tal E eu não sei se eu vou ter câmera suficiente Pra Assim ó, tipo O máximo que eu posso achatar Ah não, eu posso dar zoom Verdade Vamo ver O quanto que eu consigo achatar isso aqui Vamo ver o quanto que eu consigo achatar isso aqui O quanto que eu consigo achatar isso aqui Acho que isso aqui é Acho que isso aqui é Assim ó Eu não sei se desrola muito mais do que isso Ok Era pra ser wide Pra ser super wide É o wide eu tinha feito Tá, vamo lá A noite é uma criança Tá recém começando Vamo poder É assim que a lua se mexe Ela tipo Ela sobe um pouquinho e para Daí ela sobe mais e para Daí ela sobe mais e para Tá Vamo fazer a segunda corrida Ok A segunda corrida é tipo É mais difícil É um outro caminho É menos tempo Porque eu meio que entrei no último segundo na outra né Na primeira Tem uma vidinha Tem uma vidinha Queria ficar com uma bosta na corrida Camila! Tá Vamo lá Vamo lá Dumpê Dumpê Hora da revanche Vamo lá Por favor me dê alguma coisa dessa vez Ah Ah Oh Oh Ah Onde ele foi? Aqui Oh carai É É É Calma moço Calma Não foi pra cá Calma moço Calma moço Peraí meu Peraí meu Tá com pressa Ah Sobe Eu virei aqui Ah vai 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 sobe sobe pô Ah Ah meu Deus por favor 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 Ah Ok Me dá outra coisa agora? Bom Que ótimo uso do meu tempo Nada em nenhuma corrida Muito bom Ou essa não conta como a corrida 2 Essa era a corrida 2 ou não conta como a corrida 2? Não sei Marquei as duas corridas Ah Tá dizendo que eu tenho 3 cheques no Zora River Zora River, New Ridge Grotto, Zora, Abroad Bridge Eu não tenho como ir pro rio Eu não tenho acesso ao rio Eu não tenho bombas Mapa Que que tá dizendo? Caralho bomba abre tanta coisa Bomba abre 10 cheques só na caverna dos dodongos Meu Deus do céu velho Só queria umas bombas tá ligado? Não tem nada pra fazer como adulto né Não Não A gente pode ir no buraco No sul do campo de Hyrule Você pegou a headpiece lá na área dos gorons Ela que tá em cima da caverna dos dodongos Peguei Eu acho que era dinheiro Tipo tudo randomizou pra dinheiro É incrível Pudesse usar a sua bomba que já tem lá É né? Imagina que legal que seria Nossa seria tão legal se eu pudesse fazer isso Toque de mida Pega do rancho Lom Lom criança Ah É que eu tenho que ir pro sul já Pra fazer pescaria como adulto Acho que eu vou fazer pescaria adulto Daí eu pego um pedaço de coração no No rancho como criança Eu já aproveito e eu vejo O buraco aberto que tem aqui no sul também Ah Qual é o cheque que tem na floresta? Casa dos gêmeos Ah é uma... É uma aranha Tá onde é que é o buraco que fica aberto? Tá? Tem que ir pro sul Sempre uma tristeza mas né É o que tem que ser feito Ali Quer ver ó Aqui vai ter... Aqui vai ter um troço pica Aqui vai ter... Aqui vai ter as bombas Aqui vai ter bombas Saca só Ah eu já conferi aqui Bom deixa pra lá Shadow's prison on the way of the hero Assim eu já sei meu querido Eu já sei Tem um monte de coisa no Shadow Temple Só não posso entrar nele Ok Deixa eu marcar isso Saltos pio Salto Salto groto Tá... Bom ferido Tem... Nada Vamos lá pescar. Bart, estou enchendo o pé no microfone. Não, meu. Foi lamber a perna e enfeu o pé no microfone e empurrou ele para cima. Por favor, me respeita. Pode subir a escada, por favor. Estou aqui esfregando a cara nela. Pode acessar o rio dos ouro, escolhente criança para pegar a arte piece. Não, eu não tenho bombas para acessar o rio dos ouro. Eu preciso de bombas para acessar o rio, eu não tenho bombas. A não ser que tenha um outro jeito de acessar o rio que eu não saiba. Ah, pera. Como é que eu faço pescaria adulta? Eu consigo subir aquilo ali? Tá, eu preciso de ocarina para ver isso. Eu tenho como subir isso aqui. Saiu, porra. Ah! É, não dá para subir isso aqui, não. Como é que... Como é que essa porta está dizendo que eu posso fazer pescaria adulta? Como é que eu vou fazer pescaria adulta, jogo? Hein? Me responde. Preciso da música de espantar no spa. Ah, jóia. Não explica por que essa merda está dizendo que eu posso fazer. Parque, eu não aprendi a usar esse mapa. Ele fala que eu posso fazer coisa que eu não posso fazer. Eu não entendo. Posso entrar aqui? Isso aqui é o tempo d'água, né? Tem muito por que eu tentar entrar aqui. É, nem eu penso lá essa porra. Tá, deixa para lá. Então não dá para fazer... Pescaria aqui. Ah, não. Ele não... Ah, é. Ele não dá para fazer. Ah, é o... O que é isso? Lake Highland Small Island. Ah, porra. É, eu vou ter tempo e não dá para entrar. Não, foda-se. Meu Deus do céu. Tá, eu vou só resetar para... e virar criança. Eu não peguei absolutamente nada. Não era o progresso que eu estava esperando fazer. Eu vou ser bem sincero. Vamos voltar a ser criança. A gente vai para o rancho. A gente vai pegar... O pedaço de coração lá nas vacas. Ok. Aham, beleza. Muito legal. Aham, bala. Aham, super legal a animação. Vamos... Vamos embora. Ele tem mais de um centímetro com o bico de pé. Ele tem um pé muito grande. O pé do Bart é enorme. O cachorro, o que ele está fazendo aqui? Tá. Tá. Tá, então a gente vai para o rancho de noite, certo? Ah, eu não tenho como sair da cidade de noite. Muito legal. Então, vamos esperar. Não tem nada que eu posso fazer aqui. O que é isso? Goron City. É, não. Nós estamos em Goron City. Ok, amanheceu. Posso ir embora agora? Paciência é o nome. É, não. Com certeza. Paciência é a minha sorte cagada. É o nome. E que... Todos os itens que eu tenho acesso, nenhum deles é o que eu preciso. Sério, eu tenho só, tipo, mais uns... Seis coisas para conferir. Até eu ficar sem opções. As coisas no rancho é de dia ou de noite? Ah, tem uma aranha de noite. Ah, aranha de noite e o resto tanto faz. Então, eu vou esperar ficar de noite para pegar a aranha, já que a gente já está aqui. Heartpiece. Let's go. É, vamos ver o que vai virar esse. Pô, vamos ver se vira alguma coisa útil. Um stilingue, quem sabe? Ou umas bombas. Um martelo. Todas essas coisas seriam ótimas. Me permitiriam jogar o jogo. Uma ocarina. É, a ocarina ajuda também. A ocarina ia ajudar também. Definitivamente. Ah. Ok, com licença. Vai virar um coração. Não fala isso. Por favor. Ok. Vai ter uma... Ah, me disse que está do lado de fora daquele bagulho ali. Se eu tiver que ir até ali, pelo lado de dentro do cercado, eu vou ficar triste. Não, não está dentro. Está aqui. Maravilha. Valeu. Ó, só mais sete e a gente pode pegar outra recompensa. Olha só que super. Vai. Vamos lá, por favor. Ó, pelo menos a gente já sabe fazer isso aqui. Ó. Puxa pra cá. Empurra esse. Não. Desce. Desce daí. Desce daí. Desce daí. Empurra esse. Puxa esse. Puxa esse. Agora tu sobe. Aí vai. Puxa esse. Só alegria. Vai. Sobe. Sobe. Agora que eu sou criança, eu consigo me arrastar. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu estou te pedindo. Por favor. Vai tocar. Vai tocar como? Não vou tocar porra nenhum. Vou tocar uma punheta só. É a única coisa que eu posso tocar. Porque eu não tenho nenhum instrumento. Prendeu a ciririca d'água. Eu estou. Eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. Que porra que é o... Ah, o Rain Shed eu peguei ali. Tá. É. E isso é tudo que a gente pode fazer no rancho. Ficando sem opções. Ficando com pouquíssimas opções. Au. Eu não sei, tá ligado? Na cidade... Lá em Guarão City é só uma... É só uma aranha. Hairu Field está dizendo que tem a Ocarina of Time e a Song of Time. Não dá para pegar nenhum dos dois. A Ocarina não está lá no... 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 No coisa. Zoro River eu não tenho como acessar. Sem bombas. A não ser que eu consiga ir até a Zoro River por outro caminho. Não tem um caminho pela floresta? Não tem um caminho até a Zoro's Domain pela Arco City Forest? Não tem um caminho até a Zoro's Domain pela Arco City Forest. Não tem um caminho até a Zoro's Domain pela Arco City Forest. O que que eu preciso pra... Na Lost Woods? É, como é que... O que que eu preciso? Preciso de alguma coisa pra... Pra ir? Bomba. Preciso de bomba. Claro que precisa de bomba. Tudo precisa de bomba nesse jogo. Consegui uma caralho de hard piece com a Ocarina. Se apenas eu tivesse a Ocarina. Se apenas a Ocarina estivesse em algum lugar desse jogo. Ahn... Qual que é... Qual que é o caminho pra... Pro... Pro templo? Da floresta mesmo? Pra que lado que é? Tu me fala alguma coisa de útil. Não. Outra ponta da vila. Então é pra... Pera. Pera. Ali embaixo não. Aqui. E daí aqui é... Pera. É pela Lost Woods? Não. Não pode ser. Eu não lembro como é que eu... Como é que vai pra lá. Agora. Pera. O mapa também não tá me dando muita informação não. Tem que ter uma saída aqui pra cima só. E daí o resto é... Árvore. E ali embaixo é onde tava a espada. A espada. Não. Víde. Vamos tentar. Não, hein? Não. 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 Não posso fazer isso aqui porque eu não tenho estilingue. Não posso fazer aquilo ali embaixo porque eu não tenho ocarina. Aqui é para os Goron, mas não tem bomba. O shopping não muda, dependendo de ser passado ou futuro. Talvez. Ah, aqui é para os Zoras. Oh, não tem um bug. É, não, não é nem que eu preciso da escama para vir para cá. Oh, como é que é o bug para entrar no Zoras Domain antes? Eu vou aprender agora essa porra. Checou a loja da velha em Kakariko? Não sei, não sei. Ah, ocarina of time, early Zoras Domain. Eu vou aprender a fazer isso agora. Como é que faz? Boost of two? Não. Não, não, não. Não, porra. Eu quero ver como é que entra por aqui. Não. 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 O inferno. Ah, eu cliquei no troço errado. Aqui, oh. Lost Woods Skip. Navi Dive. Lost Woods. Aham, 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 aham. O que ele está fazendo? Ah, agora do nada ele está dentro da parede. Ah, era tudo setup para ele ficar em um ponto exato. Para ele dar um pulo para o lado e daí, o que é mais fácil? Isso ou Navi Dive? Meu Deus do céu. O que? O que que foi isso? O que que acabou de acontecer? O que que? Tu está mirando no que, Navi? Tu está mirando no que? Pera, o maluco, ele subiu aqui. Aí ele, pera, ele sobe aqui, ele dá um ataque pulando. Ele dá um ataque pulando e daí chama a nave. Pera. Não, porra. Jump ataque mais B. Pera. Eu preciso subir ali de novo agora. Não, não, não. Pera, como é que ele faz? Jump ataque mais B. Isso não vai muito longe demais? Aí em cima. É, pode crer. Tá, vamos lá. Eu posso subir pelo lado? Acho que talvez eu consiga subir pelo lado. Ah, mas daí eu não vou estar na posição certa, né? Aí, aí. Tá, ok. Tá, ok. Tirar a espada me joga pra trás. Ok. Ah! Droga! Ah! Porra! Clicar acima no meio do slash. Tá. Isso são muitos botões ao mesmo tempo. Ah! Tá. Ô, bosta. Ué. Cima no centro, cara. Sim, 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 sim. Ô, caralho. Mas eu vou muito longe. Como é que ele faz pra não ir tão longe? Botão na nave. Sim, eu tô apertando o botão da nave, mas não tá acontecendo nada. Mouse! Pera aí, eu tenho... É, tá pra capturar o mouse, essa porra. Não era pra tá pra capturar o mouse. Tira, para de capturar o cursor. Inferno, eu esqueço ele na frente do coisa. Tá, pera. Mas eu vou muito mais pra frente do que ele foi. Pera aí. Ele sobe ali. Pera aí. Será que ele explica como fazer? Ah! Não, ele não explica. Ah, ele não... Ele não mira com o Z. Talvez seja isso que eu tô fazendo errado. Ah. Ok. Pula aqui. Sobe. Não. 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 Pera aí. Acho que... Acho que tamo... Tamo chegando em lugares. Tá, mas a... Agora o meu botão pra cima, ele tá só pra entrar em primeira pessoa. Não dá pra chamar a nave. Como é que eu faço pra... Como é que eu faço pra... Não, inferno. Tá assistindo do Son of a Glitch? Não. Eu só, tipo... Achei um aleatório aqui. O inferno. Sobe no troço. Vai lá. Tá. Agora aqui. Não. Ó, ele não... A nave precisa falar com você. Eu não sou... Pois é, eu percebi. Mas como é que eu faço ela falar comigo agora? Fala comigo, fada desgraçada. Tu não cala a boca nunca. Mas quando eu quero que tu fale comigo, aí tu não fala nada, né? Eu tenho que esperar ela querer falar comigo, é isso? Tu não desbloqueou a nave ainda. Não, ela fica me chamando pra eu falar com ela o tempo todo. Agora ela não... Agora ela ficou quieta. Vem, nave. Tu não quer me dar uma informação desnecessária? Tá, deixa eu ver sem o... Eu adoro que esse com a nave dive é, tipo, 13 segundos. O que é sem nave dive é, tipo, 3 minutos. Aham. Tá, ele se enfia aqui nesse canto. Agora, a sequência... É como se fosse... Um, backflip. Então... Você quer que você tenha cuidado com o Z. Aham. Desculpa, Z. E você quer que você passe. Mas, quando a passe começa... Você quer que você tenha cuidado com o Z. Backflip! E então... Quando você passe o seu passeio, você quer que você tenha cuidado com o Z. Então, você vai ter cuidado com o Z. Então, você vai ter cuidado com o Z. Aham? Você quer que você faça um... Por quê? Mano, isso é impossível. Mano, isso é impossível. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô quase, tipo, randomizando essa porra de novo e começando do zero. Porque não é possível. Não é possível. Se eu farmou em off, a gente... Farmou só pra me pegar? Oh, meu Deus. Que menino dedicado. E aí, Brabim? Boa noite. Se você randomizar, dá pra fazer o Navis Dive. Re-randomizar? Não, se eu re-randomizar, daí eu não vou precisar, né? Porque vai vir uma seed melhor do que essa porra que a gente pegou. Caralho, eu tô realmente quase resetando essa porra. Porque não é possível. Eu chequei tudo, velho. Eu chequei tudo que tem pra checar. Não é possível. Tipo, Hyrule Field não tem mais nada. Lake Hyliya não tem mais nada. Goron City não tem mais nada. Zorro River não dá pra chegar no Zorro River. Não tem nada na floresta. Eu chequei tudo, velho. Vamos começar de novo essa porra. Foda-se. Foda-se. Eu acredito nisso, velho. Checou a loja da velha com link adulto. Não, eu tô com raiva dessa seed agora. Eu vou refazer essa porra. Só de raiva. Vou randomizar essa merda de novo. Caguei. A gente vai levar 20 minutos pra chegar. Pra ter o mesmo de progresso que a gente teve nessa. Home Options, tá? Aham, é isso aí. Ah... Ah, dava pra ver o Spoiler Log. Só pra gente ter uma ideia. Open Forest, aham. All Reachable. True. É, tô vendo. Ah... Locations. Vamos ver. Queen Goma, Kokiri Emerald. Tá, tá certo aqui. King Dodong, Water Medalion. Vamos ver. O que que dava bombas? Bombs. O pessoal do Bomb Bag, né? Bomb. Bag. Bag. Bomb Bag tava... Zora's Fountain Fairy Reward. Era a caixa de bombas. Onde é que tava o Megaton Hammer? Então tava dentro do Zoras. Megaton Hammer. Cadê? Localizar acima. Não tinha? Não botou o martelo no jogo? Deletou o martelo do jogo? É, não precisa, né? Não precisa. Hammer. Gorong... Gorongrotu... Deku Scrub, Deku Nuts. Que? Hammer. Hã? Ah, véi. Foda-se. Vamos lá. Regras. Open Forest. Open Kakariko Gate. Open Door Time. Sim. Eu vou... É mesmo... Tá as mesmas... Que eu botei do outro. Tá. Só vamos... Só gera essa porra. Você compra Deku Nuts com Scrub. E daí o martelo tava lá? Mas era nos Gorons. Não sei ver. Não sei. Tô gerando outra já. Ah... Deixa eu deletar o... O save que tem aqui. Deixa eu deletar agora, né? Redeleto esse save. Aí, dá-lhe. Foi pateado com sucesso. Aqui. Aqui. Feito. Pronto. Vamos ver... Se a gente tem... Mais sucesso. Dessa vez. Na nave dive. Antes de ir pra árvore. Se eu explorar o mapa. Independente de... Ah, velho. Eu não sei se eu quero aprender essa porra agora. Tá ligado? Idealmente eu... Consigo alguma coisa que me permite jogar o jogo. Sem precisar fazer essas coisas. Tá. Vamos lá. Cadê o... Estrúncio. Estrúncio. Meu querido. Meu querido Estrúncio. Vamos lá. A gente começa com o medalhão d'água? A Tati. Cadê meus... Cadê meus itens? A gente começa com o medalhão d'água. Tá. Eu achava que eu... Eu achava que eu tinha que começar com um dos medalhões aqui. Esses aqui. Ao invés dessas coisas. Mas temos isso agora, eu acho. Free. Eu não sei por que que ele não... Botou automático, na real. Eu acho que ele não tá... Eu acho que eu tenho que fechar e abrir de novo essa porra. Aqui... Tracker. Attach. Vai lá. Vai lá. Tu consegue. Dá-lhe, meu querido. Ok. Estrúncio revende. Mais Estrúncio. Mais Furioso. Ah, eu tenho que resetar o... O mapa também. New. Descarta tudo. Sim. Foda-se. Tá. Ok. Tracker Settings. Ah, não. General Set. Collapse. Não. Custom Logic. Não. Qual é o... Backstreet Checks. Não. Pera. Andomizer Op. Vamos aqui. Eu só preciso do... Marcar o templo do tempo aberto. Entrance. Andomizer. Não. É isso aí. Submit. Ok. Take 2. Tentativa 2. Vamos lá. Foda-se. Que ódio, velho. Que ódio que eu tô nesse jogo. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente pega... Tudo que a gente precisa aqui. Saca só. Vai ter bomba. Vai ter martelo. Vai ter... Estilingue. Escudo. Ok. Mirror Shield. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 5 pila. Ok. Escultula. E pedaço de coração. Ok. Bom. Temos Mirror Shield já. Isso é um item importante. Vamos ver... O que que tem lá no baú da espada? Open? The Checa. Hotel? Trivago. Vai, 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 vai. Vamos lá. Speedrun pra chegar onde a gente tava. Não vai demorar muito. Pip, 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 pip. Midos House. Foi tudo. Pickle Kitty Sort Chest. Que é o que a gente pode conferir. Dá 5 pila. Caso tenha alguma coisa na loja. Que eu preciso. Qual vai ser? 5 pila. Muito bom. É isso aí, gurizada. Sem espada pra gente dessa vez. Vamos lá. A maior força que existe é a do ódio. Definitivamente. Tá. O que que tem lá? 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 Vamos ver a loja. O que que tem? Vamos ver se a gente vai precisar farmar dinheiro. Vamos ver se vamos precisar farmar dinheiro. Tem escudo. Quanto que tu quer pelo escudo, meu? Ô, isso aí é vanila. 40 conto o escudo. E 180 conto. A gente nem tem como comprar essa porra. Deco nuts. Ah, eu quero o escudo. Tem deco pau. Eu gasto tempo pegando dinheiro pra comprar esse escudo. O escudo me serve de coisa... Sim, ele me ajuda sem eu ter espada, na real. Porque daí eu posso ver os... Eu consigo falar com os... Vendedor deco, né? Se eu tiver escudo. Sim, agora tu quer falar comigo, né? Desgraçada. Ah, vamos pegar a dica ali com a pedra. Ops. Medi-Goron, céu. Earliest Breath of the Wild. Dei a mão lá. Toma no cu. Ah... Tá, eu preciso de mais nove conto. Onde é que tem nove conto aí pra mim? Ó, o que que é aquilo ali? Ô, caralho. Tá, eu posso fazer isso aqui de novo? Ah, eu posso. Eu posso só ficar fazendo isso? Ah, maravilha. Eu pego aqui uma pedra. Tem dinheiro dentro? Tem um real dentro. Tô grande. Enquanto não falar com ela, dá pra fazer o dive. Eu já... Eu já desisti do dive. Aqui, ó. Agora já tamo... Assim, ó. Novos... Novo começo. Novos ares. Vamos comprar um escudo. Ah... Não. Eu estou... Liso. Tá, vamos... Pra Lost Woods. Lost Woods é... Pra cá. Eu não estou perdido. Vamos ver se a gente vai precisar farmar mais dinheiro. Pra comprar coisa do vendedor ali. Ver o preço da Heart Piece. Ah, é verdade. A Heart Piece pode ser qualquer coisa. Oh, mas não era pra... Era pra estar aparecendo, tipo... O que que é o item, tá ligado? Ao invés da Heart Piece. Não era pra ser o Sprite da Heart Piece. Era pra ser o Sprite do que é. Ah, o vendedor é pra cá, né? Essa floresta tá mais ameaçadora da última vez que eu tava aqui. É aqui. Oh. Tá, meu. Tô ligado. Vamos ver o que que esse cara vende. Vamos equipar o escudo também. Olha aí, ó. Escudo sem espada. Dá-lhe. Oh. Red Spark Trail. Isso não é flecha de fogo, né? Ah, meu. Me diz que isso não é flecha de fogo. Ah, não. Ah, não. O que que tu vende? More deck com sticks. Ah, ele não fala o que que é. Ah, ele não fala. Ele vai sempre falar que é pra carregar mais pau. Ah, eu devia ter comprado o dele da outra vez. Ok. Tá bom. Tamo aprendendo como é que o jogo funciona. Tá, então a gente precisa de 40 conto. Pra... Fazer isso. Mas vai demorar uma eternidade pra farmar 40 conto aqui, né? Ah, que ódio. Tá. Vamos embora. Eu farm a 40 pila ou eu tento fazer outra coisa? Dá pra ver o que que tem na árvore antes, né? A gente pega os 5 pila aqui. Ver o que que tem na árvore. Mecânica de pedir esmola. Podia ter. Podia, meu. Falar com o Mido aqui. Tipo, ô, meu. Consegue uns 40 pila aí. Vamos ver qual que é a da dungeon. Sem espada. YOLO. YOLO. Vai, meu. É, fazer empréstimo, cara. Ir no banco, pegar o empréstimo. Comprar coisa, sei lá. Chamar uma Jota. Fazer aquela coisa. Achar 7 mil reais no caminho. Era vai que, tá ligado? Vai que a gente acha. 200 conto aqui no chão. Mapa. Tá, foda-se. Mapa não me ajuda em nada. Salve, salve. Quebrado. Vamos se ajudar aí. Hein, amigo? Tá, 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 tá. Aham, aham, aham. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Aqui a gente fica preso. A gente pega dois itens, pelo menos. Não é? Outro escudo. Se bem que a gente... Eu não teria como pegar esse escudo se eu não tivesse um escudo. Então eu acho meio sus. E escutula. Ok. Bom. Mais nada pra checar aqui. Vamos salvar e ir embora. É que nem na vida real. Precisa de escudo pra pegar escudo, tá ligado? Vamos lá, Estrúncio. Bora daqui. Não, o que que eu vou te dizer, tá ligado? Fui a escolha do vídeo de ontem. Vamos embora daqui, então. Vamos ver quanto é que custa... O pedaço de coração aqui antes de ir embora. Tá, a gente precisa de 40 para o vendedor ali. Eu não sei. Vou ver... Eu não sei se eu ativei o Deco Sanity. Eu acho que eu ativei, eu acho que eu ativei Eu acho que os vendedores de Deco estão Aleatorizados também Tá, qual é o lugar mais próximo Que a gente pode checar Dá pra pegar Ou o que que é isso Bom, mas 10 pilos e dá pra comprar Um bagulho lá Só ver o vídeo Só pra mandar pra minha amiga Julia Isso que é amizade Isso que é amizade Vamos checar o buraco lá Na real o buraco lá é meio longe, né Tá, vamos checar o buraco lá Não, minto Vamos fazer outra coisa completamente diferente Vamos pra cá Vamos pegar Vamos lá pegar a aranha no Vamos pegar a aranha no rio Ahn... Aranha no rio Sim Daí a gente pode ir pra cacarico Porque, né, talvez Eu tô vendo que essas aranhas vão ser importantes, né Pelo visto 50 é flecha de fogo Pelo que eu entendi Se eu entendi direito Eu não tenho espada Vamos embora daqui Tá tudo dando errado Tá... Imediatamente Tudo dando errado Vai, Estrúncio Vai Oh, olha o exploit aqui Oh, sentiram o exploit aqui Rápido, antes que anoiteça Rápido, antes que anoiteça Eu quero fazer as galinhas Ok Vamos fazer as galinhas Nesse belo fim de tarde Olha, até parece uma música de cidade Ok Eu tô mais triste Porque o cara canta Do profissional Não sei como você vai Ahn... Essa farc é uma coisa que existe, né Ok Pegue a galinha Pegue a galinha A galinha se jogou Ok Pegue a galinha Pegue a galinha Pegue o frango Esse daí tem muito Certo Randomizer É bosta esse Joga a galinha Número 1 Joga a galinha Número 2 Ah, é sério isso? Vai Pula pro outro lado Pula pro outro lado Boa South Park é muito bom Não é Não é South Park é muita coisa Bom não é uma delas Infelizmente Ok Oh, 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 oh Aquele jogo de jogar as galinhas É, é esse mesmo Agora que eu sei onde estão as galinhas É bem mais fácil Pega a galinha Pega a galinha Eu falo isso enquanto eu não consigo pegar o frango Muito bom Ahn... Vai faltar uma depois dessa? Quantas faltam? Quantos? Mais três? Oh, meu Deus do céu Tinha uma Ah, tinha uma Ah, porra Eu esqueci dessa ali Tinha uma dentro da caixa, né? Pera aí Tem uma dentro dessa caixa aqui, né? É Vem cá E tu vai me Vai me ajudar a pegar a outra ali Volta aqui Que porra Hum Tá, daí a gente pega aquela ali E daí vai faltar uma Que eu acho que tá lá Na Quero da casa da ímpar, né? Ok Sai daqui Vem Cachota Espão Vem cá Bate nela Nem se eu quisesse Eu poderia Eu não tenho espada Eu não tenho como bater nas coisas Tá, mais uma Acho que tá aqui Não Onde está a última galinha? Podia fechar todo dia essa merda Não, porra Acho que ela tá lá em cima Quanto pacifista é Eu consigo ganhar Eu consigo terminar Legend of Zelda Sem espada? Tá, teria aparecido a mira Se ela tivesse dentro da caixa Eu tô ouvindo ela aqui Olha Lá vamos nós Tá Build de dois escudos Que nem no Elden Ring, gente Dá uma coisa útil, por favor Eu vou falar coisas Eu vou falar coisas. Ah, porra do... Ah, não. Agora tá a criança tá aqui. Não faz mais a coisa. Só tá saco e baú. Ah, tá. Eu achei que você tava falando do... Do randomizer aqui. Vamos no... No buraco. Cadê a galinha mais próxima? Me vê a galinha mais próxima aí, por favor. O do criança tem um jogo também pra pegar a Heart Piece. O do... O do Stilling tem. Mas é na cidade o daí. Vamos ver. Tá. Open Grota. É um baú. Vamos ver o que que vai ter aqui. Tá, muito obrigado. Vaza. Perigoso. Perigo. O que temos aqui? Mais cinco reais. Muito bom. Muito bom. Progresso. Estranho. 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 Vai tomar no seu cu. Tu não é bom em Zelda. Tem alguma coisa se eu entrar aqui? Ah, fechado. Ok. Deixa eu falar. Cacupo em groto foi. Call Heart Piece eu só posso pegar como adulto. Cacarico Tree. Ah, eu não tenho como matar a porra da aranha. Porque eu não tenho coisa. Do coveiro. É, eu tenho que checar o coisa. Mas eu quero ver a loja. Isso aqui é uma loja? Ou é só no futuro que é uma loja? É, isso não é uma loja ainda. Tá. Ah, escultor, escultor. Não tenho como pegar nenhuma. Não tenho como pegar nenhuma. Ah, e no cemitério... Deixa eu ver o tempo. Graveyard aqui. Eu posso pagar para o dump cavar o chão. Tem 40 conto. 40 conto para cavar o chão. E daí a Shield Grave. Dá para ver também. Tem duas coisas que a gente pode ver aqui agora. Como criança. 100 reais. Estão tendo menos poder. Eu acredito que 13 reais em 2000. Pô, que curioso isso, né? O que poderia ter acontecido? Eu preciso ir para um lugar que passe tempo. Para ficar de noite. Eu esqueci. Eu esqueci que de dia está a porra da criança ali. Criança arrombada. Não deixou... Não deixou empurrar lá, pede. Tu vem comigo. Eu vou te jogar no vulcão como sacrifício para essa porra desse jogo. Me dá uma bomba. Vai, fica de noite aí. Por favor. Valeu. Vamos falar com o Dampio. Cavar uns buracos. Roubar uma sepultura. Vai ser massa. Vai ser massa. Vai ser bala. Saca só. E aí, Dampio? E aí, meu querido? Está a fim de cavar uns buracos? E aí, meu? Cava aí. Cava aí. Cava aí. Cava aí. Cava aí. Podemos ir para o tempo da floresta, quando a gente tiver a mocarina. Tudo bem. Obrigado por cavar essa música, Dampio. Muito obrigado. Teu melhor. Você é uma bomba com a galinha. Eu estou considerando a ideia. E o Ful. E o Ful. É, aproveitem a música. Acabou. Seu grave chest. E Damp Digging foi. Muito que bom É, ele cavou uma partitura ali do chão Tá, pera aí O que a gente tem? Minueto da floresta Minueto, a gente tem isso aqui O que mais eu tenho? Nada, eu tenho escudo Ah, escudo Sling shot chest Side chest Ah não, eu peguei esses Eu peguei esses dois Tá Ah, então nesse caso acho que eu não peguei o compass chest Ah, acho que tinha mais coisa na árvore pra pegar Bosta, tá, bom, agora a gente tá aqui Esqueci que eu podia subir e pegar mais coisa No andar de cima da árvore Isso é o que eu mais falei da árvore, eu acho Isso aí, né O que que eu vou te dizer? Ah, uau, adorei Oh, será que eu consigo matar essa porra na pedrada? Será que eu consigo matar na pedrada isso aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui ó, vamos medir Trigonometria pra ver o quão longe eu jogo essa porra Ahn Bah, eu subestimei muito a força do... Do estrôncio Será que eu faço... Já tô aqui, vamos... Meu gato não me deixa em paz Faz um carinho nele Faz um carinho nele Isso aqui é um carinho e atenção Pra acertar a cabeça É, não Aí tava tudo certo Vamos ver o que que tá em cima da caverna dos Dodongo Já que eu já tô aqui, né Já tamo aqui mesmo Consenso, me deem licença Eu não tenho como revidar Eu sou uma criança indefesa Por favor Eu sou uma criança indefesa Ah, pelo menos de noite não tá rolando pedra aqui, né Tem isso, tem suas vantagens Não tá no horário de rolar pedra ainda E aí, meu? Não? Tu não quer falar comigo? Não, tu só quer levantar e sentar? Beautiful fairy, quer ver... Ah, tá, tá, sim Não tem bomba Tá, por favor, não me acerta Por favor, não me acerta Filho da puta! Ah, não Que arrombado, velho O meu descanso, é A nave atual daí me assiste É, só que não dá pra mirar nas... Oh, bosta, eu tava olhando pra mariposa e eu... Pulei do troço Muito obrigado pelos cálculos Tá, vamos tentar de novo Vamos desviar do brother agora Vamos ficar contra a parede Porque daí se ele me acertar Ele me joga contra a parede E não no precipício Aí, valeu Eu não vou nem entrar na cidade Porque eu não tenho nada pra pegar lá Nada que eu posso pegar lá Não, 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 não Não pega o bagulho Eu quero que tu... Eu quero... Não, 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 não Não, não, eu quero que tu... Eu só quero dar um backflip 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 Assim Não Backflip Backflip Aí Valeu Que que é isso Isso é o arco Ok Ok Arco é bom Arco é bom Vou salvar essa porra Salva essa merda Arco é muito bom Gosto de arco Uma visita muito produtiva Sai daqui Como é que esse bicho ainda não morreu de fome Será que é o mesmo? Será que é outro? Eles estão se reproduzindo Pegamos um D Tamo grande De novo Adoraria recuperar minha vida Pra parar de apitar o bagulho Não tenho espada Pra quebrar a grama E pegar o coração A não ser se eu consigo arrancar ela Não Eu sou fraco demais Pra arrancar Uma erva Do chão Muito bom Tá Agora Que que tá dizendo que eu tenho Sete checks aqui Call heart piece Tá Esse é pra adulto Adult shooting alley Adulto Kakariko tree Ah Esse é tudo esculto Tá Dá pra ir Castle town Tem O jogo de stilingue Que a gente pode fazer Vamos fazer isso Já que tá de dia A gente vai pra arrancar o mato Mas pode matar na paulada É se apenas eu tivesse um pau Pra dar paulada Eu vou Porque eu sei que eu vou falhar Miseravelmente No No bagulho Eu já vou pegar esse dinheiro aqui Obrigado Pelo empréstimo Ponte Tipo a cidade A heart piece no rancho Sim A heart piece no rancho É o próximo A próxima parada Depois do Depois do joguinho Vamos ver o que que tem no mercado Mercadinho Ah o carona tá na água Eu acho que não Ok Dois pedaços de coração Bomb 2 Que eu não posso comprar 185 Oh esse aqui é 15 Ah era um pedaço de coração mesmo Ok Beleza Isso é mágica Ou Ok Mágica tá na loja aqui 210 conto Ok Isso é importante Isso é bem importante Tá Poção vermelha Bomb 2 Fair Spirit Tá Tem um peixe também Pra gente entrar na No jabo Tá Não Não compro essa porra Não tem dinheiro pra mais nada É Dá pra comprar o sold out também Isso aqui é uma loja também Ou é só tipo Coisa Coisa Não Isso é uma loja Ok Escudo Tem dinheiro a venda Ô meu Quanto é que tu quer Nesse 50 conto aí 45 Eu vou Eu pego Aí ó Valeu 110 e 145 Tá Não dá pra comprar nada Dá pra comprar o escudo Por 55 Mas eu não preciso Do escudo agora Eu não posso comprar Essas bombas Eu preciso Eu preciso do saco De bomba Pra comprar Ô meu Pechincha Cara 50 pila Por 45 pila Eu vou pegar Tá ligado Eu não sou trouxa Não Nossa Se ontem Se ontem Pôs de valor Eu tenho ele Ó Temos 3 chances Tá Ok Esse aqui é em ordem Né É Esse aqui é sempre a mesma ordem Aqui Aqui Oh Ah bosta Tá Eu só tenho que acertar o resto Pimba 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 Tá Tá 2 eu consigo Outra tentativa de graça Ó Meu Deus Vai ficar pitando Essa porra o tempo todo Pimba 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 Filho da puta Filho da puta Não Ódio Que Twin Ah sério isso Inferno Não 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 Ah Ah Mais 20 pila Agora vai Agora vai Pimba Agora vai Aqui ó Perfeito O que que tu me dá Nozes Legal O que que a criança Me dá Também Seu marca passo Vai fritar Flechas Muito obrigado Muito Muito obrigado Tá Pera Vamos esperar de noite Fazer o cachorro Vamos esperar ficar de noite Fazer o cachorro Vamos esperar ficar de noite Fazer o cachorro Tá quase de noite Ok Vamos pegar o cachorro Da mulher O que que tá acontecendo Cadê o cachorro Da mulher Aqui Richardson Cheguei Ô meu Ô meu Vem Vamo pra casa Vamo lá Vamo lá Vamo lá Au Ai eu tenho nozes Agora Trouxe teu cachorro Me dá Ok Song of time Isso é importante Isso é importante Ahn Qual é a song of time? Aqui Só me falta uma ocarina Pra tocar essas músicas Tá E o Richardson Foi Próxima parada Vai ser Aonde? Peguei o ovo Da Malon Agora Acho que é Rancho Te ensinou a canção Da viagem Da viagem no tempo A bosta Ah velho Tinha que ter um jeito De sair da cidade De noite Que ódio Que tá acontecendo aqui Oi Barbie Estamos jogando Zeldinha Jogando Zeldinha Totalmente Sem Nenhuma alteração 100% normal Vanilla Do jeito que o Miyamoto Fez Como é que você tá? Tudo bem? Ok Ok Vamo lá Ignora o fato De que eu não tenho Uma espada É só porque Eu tô fazendo A run pacifista Do jogo Só isso Com licença Com licença Com licença Com licença Eu tenho um rancho Pra ir Tudo bom Que bom Que bom Eu acho que a A ucarina não tá aqui né Não A ucarina não está na água Mas eu vou pegar mais dinheiro Antes de que eu arranjo Que foda-se Preciso de dinheiro Dinheiro faz o mundo girar né Au Bom Já posso morrer também E voltar lá na floresta Ó Na real Isso pode ser Morrer pode ser bom Não Não Pula 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 meu querido Pula vai Sem medo Tu não vai morrer Assim Ah A gente volta aqui Eu achei que eu ia voltar na floresta Ah beleza Tá Mira no portão Mira no portão Não consigo mirar na porra do portão Agora vai Só alegria Tentando coçar a cabeça Coçando o ar Muito bom filhão Famosas últimas palavras Tentativa Patrícia Patrícia Morrer pode ser Sei lá sabe Dependendo da situação Assim A criança não vai me dar nada Porque eu não tenho ocarina Então a gente vai vir só pela torre mesmo né Tá Oi nave Oi nave Não quero falar contigo agora não Tô bravo contigo Quando eu queria falar contigo Tu não queria falar comigo Agora eu não quero falar contigo Vamos pegar um pedacinho de coração aqui Eu sou profissional nessa porra Eu sou profissional nessa porra Puxa pra cá Puxa pra cá Não eu fiz errado Eu fiz errado Ignora o que eu falei Eu não sou profissional Eu não sei de nada Eu não sei fazer nada Eu sou inútil Puxa pra cá Puxa pra cá Puxa pra cá Puxa pra cá Essa pra cá Não Essa pra cá Não Pera Eu esqueci completamente como faz a porra Puxa pra cá Puxa pra cá Pera Pera como é que eu faço isso Era essa pra cá né Essa pra cá E daí eu empurro essa lá pra baixo Não Não eu empurro pra cá Não Mas daí eu não consigo puxar essa Ah eu consigo puxar essa Ah Mas daí isso facilita a minha vida Eu achava que eu não podia puxar Se tinha uma caixa atrás de mim Pega a caixa Eu posso só fazer isso Ah Eu posso só fazer isso Foda-se Eu já vi que toda a moral é que eu não podia puxar a caixa se tivesse uma caixa atrás de mim Inferno A do meio vai pra parede Ah não Caguei Isso é cinco reais Ok Bom 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 Que bom que O rancho O rancho Valeu Nas dúzias Tá ótimo Tá ótimo Sobe no bagulho Sobe no bagulho Valeu Muito produtivo Ok E vamos embora E é só isso que a gente pode pegar aqui Hora do buraco É hora do buraco Na real Eu acho que a ordem que eu vou fazer é Vale Lago E daí buraco Eu vou ver lá na cachoeira O que que tem Daí eu deixo a cachoeira me levar Direto pro Pro lago A gente faz a pescaria E daí quando a gente sair do lago A gente pega o buraco O mestre dos puzzles Vai na força bruta No bagulho Até funcionar Tá É Saindo daqui Indo pra Gerudo Valley Exatamente Valley Crate Heart Peace Create Waterfall Vamos Dali Vai dar bom Vai dar bom Confia Vocês confiam? Não sei se vocês confiam Tá Se nenhuma dessas coisas Me der nada Eu volto pra Floresta E eu faço o segundo andar Da árvore Que eu esqueci de fazer Vamos lá Cuco Vem pro pai Vem pro pai Ali mesmo Vamo lá Dessa vez Eu tenho que guardar A galinha Porque a galinha é importante Vamos largar a galinha Gentilmente Tá Foi um pouquinho menos gentil Do que eu esperava Isso é Jeans Fire Ok Ok A galinha se jogou Ah porra A galinha se jogou Bom Pode tentar tirar a flecha Do sol Do lago Ah é verdade Gente tem o arco Agora Dá pra fazer isso É É Eu vou ter que dar a volta Pra checar A Cachoeira E o gasolina Tá A gente faz Pescaria Antes Então Tá A caixa Tinha de Inspire Aqui Vamos falar Com o troço Aqui Tá É só Child Fishing E Só É só O que dá pra fazer Aqui Vá lá 40 Esculptulas É Hoverboots Ok Tá Então 40 Bom Se 50 For Flecha de fogo A gente já vai ter que pegar Tipo Todas as Esculptulas Mesmo Então a gente já vai ter que pegar 50 igual O que é Extremamente triste Visto que eu não tenho Nem espada Pra pegar 10 Posso falar Com o espantalho Porque eu não tenho Ocarina Tudo muito bom Tudo muito legal Tá Eu vou aproveitar Que o Bart Saiu do meu colo Pra ir mijar Porque eu preciso muito mijar Eu tô há um tempão Com vontade de mijar E eu não fui Porque o Bart Tava dormindo Ah que bom que tem música Bonitinha nessa área Pra vocês Ficarem ouvindo Enquanto eu vou no banheiro Eu vou tocar um anúncio Eu vou no banheiro E quando eu voltar A gente Mete mais a alvinha É isso aí Beijos Se divertiram Com o Link gemendo Com o Estrúncio E aí meu Vamo lá Vamo pescar Sem rumble Eu não lembro como é que faz isso Tá Eu jogo Com B E daí eu vou Tchoco 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 Pra voltar E daí segura A E R Pra puxar mais rápido Sim Entendo Tá Seis quilos Vamo lá Atira Não Atira Vai Atira Eu esqueci Como é que atira Vai Eu estou apertando Botões E nada Está acontecendo Eu estou apertando O botão De vara E não está indo vara No menu Ele funciona E se precisar Da espada Não Nem fudendo Por que Eu ia precisar Da espada Eu estou Não Não pode ser Ocarina Of time Fishing Ocarina of time Aham Time Child Fishing Need Sword Sword Ah Não achou nada A ver com espada Mas eu acho Que não precisaria Tá ligado Porque Eles checam Isso sem espada Nos randomizers Caralho Tudo Por que Eu não estou Conseguindo atirar Deixa eu desconectar O controle Conectar de novo Não deve ser isso Mas né Não custa tentar Eu não estou Completamente doido Ele falou Que era B Pra Pra jogar Né Ô meu Tu Me deu uma vara Estragada Eu estou Completamente Perplexo Com o porquê Que isso não está funcionando Bom Parece que Isso foi um desperdício De 20 reais Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi O que aconteceu Será que bugou Será que bugou Só Porque eu fiquei Muito tempo parado Ali Aperta Z Cast com B É o que eu estava Fazendo Mira no peixe Com Z B Pra tirar o troço Estou apertando B Nada está acontecendo Isso é inacreditável Meu Deus Meu Deus É tão estúpido Bom Vamos embora Pelo visto Não dá pra fazer Esse check Agora Vamos checar o buraco Então Vamos checar o buraco Eu adoro Eu adoro que A gente está pegando Itens Dessa vez Só que eles não estão Abrindo Nenhum check Pra gente Pera Mas o A flecha Deveria abrir Deveria abrir A coisa de atirar No sol Por que que não abriu Lake Lake Hylia Sun É aqui ó Como link adulto Qualquer O Provavelmente Provavelmente Eu preciso de alguma O O O Eu provavelmente preciso fazer o templo d'água antes, eu provavelmente preciso encher o lago pra poder atirar no sol, por isso que ele não tá dizendo o que eu posso fazer. Inferno. Childfishing, é como chama, é como chama. Vamo lá. Isso é outra música. Isso é outra música. E nenhuma ocarina. Se fuder aqui. Eu tô ficando sem ideias! Ah... Essa ocarina já foi. Vamo... Meu Deus do céu. Preciso de 40 conto pra comprar o bagulho do... Do bichão. Ah, nossa, ele vem pra cá. Eu preciso de mais 14 pila. Reset our run! Mano, sério. Isso tá muito estúpido. Oh, tem dois cheques na Goron City agora. Center platform, link de Goron. Como é que eu faço... Ah! Ah! Dá pra falar com o Strunce e o Goron agora, porque eu posso atirar uma flecha numa das bomb... Eu consigo ativar! Eu consigo ativar as bombas flor agora com as flechas, com o arco. Uh, isso... Tá, isso me abre opções. Isso me abre opções, pelo menos. Ok. Mas vamo checar o... Agora que eu já tô aqui, vamo checar a árvore primeiro. Tá. Eu acho que eu vou checar a árvore... E daí eu vou... Ficar adulto. Eu acho que isso é uma das últimas coisas que eu posso checar... Sendo criança. Isso e a... O vendedor, né? Ali do lado da ponte. Mas pra isso eu preciso de dinheiro. E tem dinheiro aqui nessa coisa aqui. Ô meu, vocês não dormem, não? As crianças, tudo aqui na rua, essa hora? Tá. Se eu tivesse feito isso da primeira vez, não precisava tá voltando daqui. Caramba. Mirando o bocão. Só dá ali. Ok. Ah, vamo checar o segundo andar. Ou seria o terceiro andar. Da árvore. Isso aí. Pula, pula. Subi aqui. Esqueci completamente de subir aqui. Dá pra pegar coisa. Por favor, não. Você não me vê. Eu sou invisível. A visão delas é baseada em movimento. Ok. Tá. Tem mais dois baús pra pegar aqui. Que eu completamente esqueci. Três baús. Perdão. Três baús. Tem um baú no porão também. Tem dois aqui. Ah, na real... Eu acho que eu acabei de me prender aqui. Eu não tenho como pegar o baú do porão. Porque eu preciso de um... Eu preciso de pau. Eu preciso de pau. Pra botar fogo no pau e queimar a teia. Que é onde tá o baú atrás da teia. Tá. Ok. Bússola não me ajuda muito. Não me ajuda muito. Assim. A não ser que a espada esteja nesse baú ali. Ou pau. Se tiver pau aqui dentro também me ajuda. É cinco reais. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Absolutamente... Não dá pra ser feliz. Eu não sei porque que ele tá dizendo que eu posso checar o baú do porão. Sendo que eu... 100% não posso. Meu querido, você está vendo deco sticks? Por acaso? No meu inventário? Não. Porque não dá pra ver. Não tem. Então vamos embora. A gente pega mais cinco pila e compra o bagulho que o cara tá vendendo lá. Tá. A gente ainda não tá totalmente preso. Tem mais coisa pra gente conferir ainda. Tô aqui. Tô aqui. Esse ponto. E vamos comprar o bagulho do cara. Tá. Isso aí. Lost Woods. Near Bridge Deco Salesman. Exatamente. Vamos lá. É agora. É agora. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. É agora. Não é aqui. Onde é que é mesmo? Pra cá? Ou era pra lá. Talvez fosse pra lá. Não. É aqui. Eu não quero olhar o buraco. Quero falar com o moço. Olá, moço. Tenta. 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 Sim. O que que é isso? Eu... Assim, ó. 200 conto por 10 reais Eu tô aceitando Ele me cobrou 10 reais só Ele não me cobrou os 40 que ele tava cobrando Tá bem Bom, mais nada pra fazer aqui Eu acho que agora a gente vira adulto Pelo menos com adulto A gente vai ter uma espada É assim que eu vi de alguém Eu não tinha visto isso É Caramba, me manda 10 pila aí Que eu te devolvo 200 Confia, confia Tá Pelo menos acho que até a gente Chegar no castelo já vai ser dia Pelo menos É É isso Só isso O resto dos cheques que eu tenho é pra adulto Licença Eu só nunca ganhei um golpe no escape pra prender É, tá vendo É isso que a falta de experiência De vida faz É foda É complicado É complicado Pelo menos não vou precisar pedir empréstimo pra ponte Já tenho Já tô cheio da grana Oi, Bart Peraí, deixa eu só chegar na cidade que eu te pego Pegar o travesseiro do Bart Sobe aí Vem Pula Veio Ok Vão lá Vão virar adulto Será que a música da cidade destruída vai ser feliz que nem no outro? Já que essa aqui tá triste Eu espero que sim Ah é, eu nem vi Tipo Isso aqui Ah Destou trailblazers Isso é bombichu Tá Pesca adulta me dá bombichu Ou flecha de fogo Agora não sei House of the dead hordes Frosty fun House of the dead House of the dead é Que que é house of the dead? Frosty fun é Armadilha de gelo Ou é flecha de gelo? Agora não sei Eu também não sei onde é house of the dead Então foda-se Ah, vai ver o cemitério Tá, nesse caso eu já peguei É, eu já fui congelado lá É Ocarina está anti-blast bag Ah Tá Ah A ocarina do tempo é É a sacola de bomba A tree killer can be found a kakariko village Kakariko village A tree killer Tree killer seria O O Stilling O O O Eu acho que o stilling está em kakariko então Tá Tá Interessante Interessante Ok, temos informação Temos informação A gente tem que ir para kakariko como adulto Porque pode ter stilling lá Para a gente matar a goma e matar a árvore Ah Vamos ver Tá Goddess Pera, verde estava goddess of the sand Isso era o que? Goddess of the sand é spirit, né? Forest, fire, water, shadow, spirit Tá Deep forest Isso é Ah, isso pode ser forest temple ou deco Eu acho que é deco Um strunce's pocket Ah Eu já tenho Ah Não Isso era Ah, ok Tá Isso aqui é spirit Isso aqui é spirit Isso aqui é deco Tá Deixa eu ir para lá Tá, ok Por que que agora é as pedras e não os medalhões? Goddess of the sand, deep forest, strunce's pocket É, então a gente vai ter que fazer A gente tem que pegar o stilling para fazer a A árvore Aí a gente faz o spirit? A gente consegue? Não, a gente não consegue fazer o spirit Agora Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou pegar a outra pedra? Ó, já tenho até escudo Eu quero pegar o Bart Tem que vir para Porto Alegre Para pegar o Bart Não posso mandar pelo correio Já tentei Eles não deixaram Tá, ok, ok Tá, então Primeira parada deveria ser cacarico, né? Ou então eu vou pegar Vou pegar a aranha que tem ali na frente do castelo do Ganon Vocês não falam nada diferente, né? Tree killer tem que ser stilling, né? Porque a árvore morre quando A gente mata a goma Então tem que ser isso, né? Ah, eu não tenho hookshot Ou dá para pegar sem hookshot? Talvez dê para pegar sem hookshot Estava grudado na parede ali Estava pertinho Acho que eu peguei hookshot Só de frescura mesmo Só para usar Só porque eu tinha Ah, eu definitivamente não consigo pegar sem... Talvez Vamos ver Vamos ver Soca só Soca só Olha o Pro Gamer Movie aqui Pro Gamer Movie Olha o Pro Gamer Movie E ainda é atalho para voltar para a cidade Tu não tem a zoia, mas a porta está aberta? É, então assim, ó Também não entendi Mas pelo visto é isso mesmo Não tem nenhuma loja aqui É, não Está tudo cagado Tudo cagado Aqui, ó O meu nome científico É Biggest Brainness Vocês não estão nem ligados Ok Ah, tá A aranha no castelo é só criança No castelo não Na torre do guarda ali é só criança Então não adianta eu entrar É um mortal mortal É, esse aí é realmente É o mortal mortal esse Pouca gente Está ligado Mortal da morte Não, pô Foi tudo pelo Foi tudo pelo Pelo bem da humanidade Pelo desenvolvimento da nação Estamos na run 2 ainda Sim Estamos na run 2 Com sorte A gente dá para terminar a run 2 Eu era Eu era muito cérebro liso Para terminar primeiro Eu não sabia o que fazer Com sorte Dessa vez é mais fácil Se eu ficar preso de novo Aí eu vou tentar Deixar o jogo Um pouco mais linear Mas eu Eu queria que não fosse necessário isso A anju está aqui Não, está de noite, né Tudo pelo vine Exatamente É, não Tá Tem alguma coisa que eu posso fazer De noite aqui Como adulto É, anju como adulto É só De dia Eu posso pegar O coração da vaca Aqui O que é isso? É, anju como adulto É, anju como adulto E é, anju que não É, anju que eu vou te dar O que é isso? É, anju que eu estou mais Mas é, anju que eu estou mais E é, anju que eu posso te dar espada como criança o que é um problema porque eu não sei se eu consigo matar a goma sem espada eu poderia matar ela com pau mas eu não sei se eu consigo pegar pau sem espada eu não sei se atirar nas a saber durante o dia tá pode crer eu não sei se atirar nas nas plantas me dá pau eu acho que só vai me dar semente então acho que a gente ainda precisa achar a a espada de coquiri tá a gente não 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 saímos tinha pau na loja de coquiri boa 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 a gente compra pau e mata a goma na base do pau e cadê a cerca aí valeu aí pera aí pera aí pera aí a câmera nesse jogo é muito boa tá meu deus do céu só sobe só sobe só sobe que que tu me dá o chote ok 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 isso é cadê man on the roof man on roof cês tão ligado que precisa do hookshot pra chegar nesse cara e ele que me deu o hookshot então muito bom só que na hora que a gente terminou a live pra se porque não é vocês decidem isso ok 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 estamos estamos chegando a lugares estamos chegando a lugares agora deixa eu meter o hookshot aqui ok aham o troço ainda acha que eu consigo fazer o lake fishing tá nossa o stealing me abre algumas possibilidades como criança me abre algumas possibilidades tá o windmill não dá pra fazer nada reed grotto eu preciso do martelo ou bombas Escultura House não tenho Adult Shooting Gallery Tá, tem alguma Ah, eu posso pegar essa Aranha agora, acabei de pegar o Acabei de pegar o Hookshot Eu preciso dele pra pegar essa escultura Mata goma e mostra o pau É, mas vamo Vamo Ah, peraí Deixa eu só terminar Essa coisa aqui Ai-ya Tiro na aranha Uau, como eu queria que não fosse Invertido os controles Em primeira pessoa Ok, tá Não Ahn, tá Abaí vim pras House Beleza Tem que esperar ficar de dia agora Pra gente ver o que a Anjo nos dá E fazer a galeria de tiro Vamos esperar amanhecer Ok Conhecendo Joia Tá Tem duas coisas que a gente pode pegar agora Ahn Uh, dá pra aproveitar Que a gente já tá em Kakariko Ir pra vila dos Goron E falar com o Estrúncio Né Aproveitar que a gente já tá aqui Ah, dá pra fazer as corridas com o Dampio Com o Dampio também Sim Uh Ok Uh Uh Uh, ok Ok Agora a gente tá jogando Agora Now This is Pod Racing Agora a gente tá jogando Zeldinha Temos explosivos Isso abre tanta coisa pra gente Meu Deus A gente pode fazer Dodongo agora Pegamos o Bombichu Pegamos o Bombicho Pegamos o Bombicho A gente pode fazer Dodongo A gente pode abrir um monte de coisa A gente pode subir o lago Uh, rapaz Acabou o jogo de novo É Vamos lá, Dampio Vamos lá de novo Vamos ver se tu me dá uma coisa que presta dessa vez Ah Ai, porra Eu adoraria ter o caminho memorizado Daí eu só precisava me preocupar em desviar dos fogos Ah, porra Eu fui de cara nesse Ah, musiquinha Tranquila Mas que é agradável Mas que é show Tá, eu sei que tu vai pra cá Então eu posso só vir por aqui Isso vai me bombar uns segundos É, o caminho é o mesmo Entre os dois Então eu sei que ele vem pra cá Eu sei que ele vem pra esse lado É Tá de boa Tá de boa De boa na canoa Aí, show Que que tu me dá agora Ah Graveyard Dump Race 1 Feita Que que é isso Flechas Show Show, 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 show A gente não tem como sair daqui Então vamos só resetar Tá Certo, certo, certo Agora Ah Vamos Ah Eu volto aqui? Ok Tá, eu achei que eu Ah, não É verdade Quando eu reseto eu volto aqui Tá Então nesse caso Vamos fazer a árvore Já que Já tamo aqui Pra virar criança Vamos fazer a árvore Queria muito que desse pra pular Essa Cutscene Mas não Ela é Épica demais, né É pica demais Deixa eu pegar Aqui Ah, dá pra usar bomb show Como criança também Ah Interessante Interessante Ok Ah Ô meu Tu não tá vendo que eu tenho bomb show Agora eu posso checar umas quantas coisas Ops Não, não, não Tá Vamos checar umas coisas no caminho Então A gente vaza daqui Vamos pra cá Sim Tá Eu tô tão feliz que a gente vai poder fazer dodongo Eu podia ter feito dodongo antes de fazer a árvore Na real Acho que seria até mais fácil fazer dodongo primeiro Começa a narguinho Vai tomar no teu cu, velho Todo dia essa merda Uh 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 Uh, rapaz Agora a gente super pode fazer dodongo A gente pode fazer dodongo do jeito normal agora Caralho, velho Que isso Agora o jogo tá me dando tudo Tá me dando tudo de graça É isso aí, né Anel de noivado São os noivos agora Por causa disso a gente pode pegar a flor do chão Olha só Tá vendo? Faz Tudo faz sentido A gente faz um dente Um só Um dentão gigante Tá Floresta Eu vou fazer um check Rapidão aqui na Antes da gente ir pra Pra floresta Que é no Lost Woods E no noivado Cadê o bolo? Tá dentro da minha calça É a minha A minha bunda A minha bunda é o bolo Era isso que eu Essa era a piada E a gente só Mete bala Mete bala Não Aí ó Gostasse? Vai Me dá um bagulho aí Oh Isso é o saco? Ou é outra coisa? Não Isso definitivamente não é o saco Ok Dois bolos então Isso aí Tá 50 conto Bom, pelo menos eu vou poder comprar mais pau Né? Mais dinheiro Significa mais pau pra mim Aqui Aí Valeu Me dá Me vê pau Por favor Vai É um real Tá ligado Um real Tu tem mais? Tem mais pau? Me vê mais então Pô Se tem mais Ah não Um é dez reais Eu achei que era dez por um real É Eu vou precisar de alguns Me vê Me vê todos aí Que tu tem Aí valeu Tu restocou teu dinheiro aqui? Não Poxa vida Tá Agora então Será que eu consigo Será que dá pra matar a goma Com bomba? Será que eu consigo Explodir a goma? Ah é Deixa eu tentar Eu não consigo nem acertar O pau Com a Christyling Foda Tá Beleza Tudo bem Quem precisa? Né? Todo jogo a gente precisa de pau Porque é a melhor coisa que existe Por que que tu não precisaria de pau? Em qualquer jogo É essencial É essencial Vamos lá Aqui Aqui Agora eu consigo arrancar matinho? Eu consigo arrancar matinho agora Porque eu sou foite Eu sou foite Eu arranco matinho Toma Não preciso mais desviar de vocês Sua desgraça Tome Obrigado pelo real O fralco era um show de pau Ok Agora a gente desce aqui Ah vou ter que esperar tu virar né Ah Ah é bosta Vira Bem mandada Vira Bem mandada Ok Pega o dinheiro Pula Sai buraco Que bom Oh Quase coisei Eu consigo acertar Vem E tu me dá Nossa Beleza Ah eu posso pegar Isso aqui também O que que é isso? Isso pode ser outra coisa Pode não ser um medalhão Eu acho que isso era um medalhão Ok Deixa pra lá É Não botou nada novo No meu inventário Ah na real Eu acho que eu nem consigo Eu acho que se eu Atirar nessa Se eu matar essa coisa Eu não consigo pegar o troço Que ela droga Tá Taca fogo no bagulho aqui Ah a gente podia ter pegado esse antes Eu esqueci que era aqui Eu achei que ele tava no outro coisa Mas é mais um escudo Nosso terceiro escudo De madeira Só dá ali Bota isso aqui Eu tenho que Cuidar muito bem Dos meus paus Porque É só esses que eu vou ter Aqui Já guarda ele Guarda ele Guarda Não Queimou meu pau Meu pau foi extinguido Peguei meu Tá Aham 2, 3, 1 Beleza Pode crer E aqui Atira no zóio Show Um escudo pra cada membro Daqui a pouco Oi Assim Assim Um em cada braço Na perna Mais um escudo pra outra perna Agora O que que eu faço aqui Ah eu tenho que apertar o botão Tem que apertar o botão Com o meu corpo Eu errei o botão Eu errei o botão Eu errei o botão Uau Se movimentar na água é péssimo Mas tudo bem Queimaduras de terceiro pau Oh já tá aqui Aí joia Hein Agacha Muito que bom Olá Vira Valeu Vira de novo Obrigado Meu Deus gente Eu acho que a gente vai terminar uma dungeon hoje Imagina isso Imagina terminar uma dungeon Que incrível Equipar o escudo nas pernas O próximo jogo da From Software vai dar pra fazer isso Tá acabando minhas sementes Essa é a única preocupação que eu tenho Tu me dropa mais semente Quer saber eu vou só te matar com pau Foda-se Essa é nossa Se eu matar esse Com pau Tu dropa mais pau Eu não consigo Eu não consigo acertar esse aqui com pau Au Ô porra Tá Esse ali é imatável Imba Imba Rápido antes que o pau queime Tira ele Aí Ups Tá Esse foi um acidente Tá tudo bem Não tem um Não Não é aqui Tá Olá Ah Ups Virou de novo Fato curioso Pra quem não conhece muito esse jogo O pau dá o mesmo dano que a Master Sword Ah tem uns bichinhos chatos aqui Como é que eu vou matar essas porra Ah meu Deus Não Vai acabar meus paus Ah as sementes Ótimo Tem mais um Tem mais um aqui Não porra Não porra Mira nele Eu achei um sistema de mira pior do que o do Elden Ring Aí Droga mais semente Não Tá joia Quatro paus pra matar a goma Quatro paus pra matar a goma Para a goma Isso é interessante Tudo mal Taca ali o pau Vamos tacar ali o pau Ok Estamos aqui Joia Joia Grande Grande Gigante Ok Tá Deixa eu marcar isso aqui Que eu peguei já Basement chest Peguei Compass room Acho que eu não peguei esse ali Tá Agora eu consigo pegar esse aqui Ah agora eu consigo pegar Ó Isso era um pedaço de coração Ok Ahn Tá pera Aqui é pra ir pra goma E tinha mais uma coisa aqui atrás né Se eu queimasse umas coisas O que que tinha atrás do troço queimável ali da teia O que que tem aqui O que que tem aqui Parede pra explodir Eu tenho explosivo Eu tenho explosivo pra explodir isso ai Só deixa eu pegar eles Aqui ó Saca só Feito Ah é na dúvida eu explodo a goma Também né A goma Olá Tchau Ei valeu Tá mas como é que eu pego essa daí Como é que eu pego essa daí Eu não posso usar hookshot pra pegar Como é que eu pego essa daí Pera Como é que eu vou pegar Como é que eu vou pegar daí Ah eu acho que essa é pra eu pegar com o boomerang Quando eu tiver boomerang Ah porra É tá Eu não tenho boomerang É porque eu teria que voltar aqui com bombas também É deve ser isso Tá só desperdicei duas sementes Tá Eu vou ter que ser muito cuidadoso Na goma Porque eu tô ficando sem recursos E a gente não tem espada Se eu ficar sem recursos Eu não tenho como farmar mais recursos Na goma E daí eu vou ter que morrer E sair E comprar mais recursos O que não seria bom Pula aqui Sobe aqui Rola aqui Guarda o pau Ótimo Eu ainda tava mirando Tá aqui é 2, 3, 1 2, 3, 1 3, 1 Aham Vamos lá pro boss Será que eu tento explodir alguma Eu só vou no pau Vamos tentar ir no pau primeiro Ver qual que era Vamos lá Eu acho que duas ou três pauladas Já mata ela Joãozinho sem recursos Tome Ok Kimba Ah porra Tá Tudo bem Tudo bem A gente pode ir com calma É só atirar nela No teto Ô bosta Ô bosta Ô ô Ah bosta Tá Isso é ruim Ah isso é ruim Tá Tá Isso é bem ruim Ah Isso quebra o pau Tá Ah não Ah não Tá Pera aí Ok Isso me dá semente Bom 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 Dinheiro Eu preciso de semente Eu preciso de semente Eu não posso gastar pau Com esses bichos Eu preciso de pau pra goma Semente Joia Dinheiro Ah Brigar com a goma Fica bem mais interessante Quando tu não tem espada Né Pô de música Eu também não sei Ah os matinhos ficam fazendo respawn É Ou eu só tipo Não cheguei no primeiro Que eu peguei ainda Eu acho que agora fechou Tá Goma Tu tá com o Com o zoio aberto Aí Não Tu fica de zoio fechado Até eu matar esses bichos Tá Ah os matinhos ficam fazendo respawn Tá Então eu posso ir Eu posso ir com Estilingue sem medo Eu não vou ficar sem Abre o zoio aí Ah tu só cai Ok Não Vai Pula Não Porra Ódio Tá Não dei dano nela Então ela tá aqui ainda Mira nela Meu Deus do céu Os controles desse jogo São uma bosta Puta que pariu Velho Ai meu Deus do céu Eu odeio os controles Desse jogo Puta que pariu Vira pra cá Ah inferno Ah eu mato o ovo Ele nem vira bicho Vamos lá Mira nela Aí Mira Pimba Pronto Meu Deus do céu O álbum do Ave Maria Tá aqui no remix Não tá mais no Spotify Oi Eu não acredito Não Impossível Isso não pode acontecer Tá Que que é isso Meu Deus do céu Eu nem acredito A gente terminou Uma dungeon Não tô nem acreditando Ah Ah ok Tá Bom então isso aqui Era Deku Então isso aqui Deve ser Forge Temple No caso É Ok Ele morreu duas vezes Ah é né Com licença meu querido Com licença Estruso que você fez É a árvore morreu É foi mal Assim sinto muito Mas Tava na hora dele já né Ele era velho pra caralho Sabe né O cara Ele tinha o que Uns 3 mil anos já Assim ó Não dá pra esperar Muito mais dele Tá Meu Deus do céu Eu não acredito Que eu terminei uma dungeon E dá pra fazer Outra dungeon já A gente pode fazer Dodongo Eu vou Eu vou ir pra cidade Eu vou virar adulto Ai peraí Basement gate Basement vines Sim Basement gate Sim Backroom Ah é Tá Não dá pra pegar aquele Goma Não dá pra fazer a goma Claro que dá Eu fiz Eu fiz Eu fiz a goma Está morta Tá É a única coisa Que sobrou Na árvore agora É aquela Aquela Esculptula Que Não dá pra pegar Sem bumerangue Kokiri's Forest Ah é só Esculptula Que tem aqui E eu não posso Pegar a de criança Porque é Eu não tenho espada Ah não Eu tenho Estilingue Eu vou esperar Ficar de noite Aqui Só pra não precisar Voltar e fazer isso De novo Depois Vamos pegar Porque eu De novo Eu preciso pegar Cinquenta Porque eu acho Que cinquenta Esculptulas É a flecha É a flecha de fogo Então eu vou pegar Isso agora Enquanto eu estou aqui Tá A casa do Sabe tudo É aqui É aqui Ah ok Muito bom Agora a gente Virar adulto E daí na próxima Live a gente Faz Dodongo Que porra foi essa Tá Tudo bem Vamos só Atravessar O campo inteiro Não Vai 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 Analógico Desgraçado Olha só A gente já tem Tanta coisa Meu Deus do céu Já tem tanta coisa Nem parece que a gente Reiniciou o jogo Nem parece que a gente Re-randomizou o jogo inteiro E começou do zero Né Olha só que beleza Já temos mais coisa Do que no outro Amanhece Por favor Ah Os bichos estão fazendo Spawn na água Meu Deus Viagem Eu quero saber Como é que faz Para o Karina Aparecer ali Né Vou ter que pegar Os três medalhão Né Bom Eu vou ter que pegar Os medalhão E eu Pera Eu preciso só Dos medalhão Ou eu preciso Ter falado Com a Com a Zelda Porque falar Com a Zelda Lá Me dá Música E me dá A carta Para abrir O portão Em Kakariko Né Mas o portão Em Kakariko Já está aberto Então eu não Preciso Fazer a cutscene Com a Zelda Lá Né Bom Não sei Enfim Fiz Spawned Drowned Hahahaha 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 Pera Eu marquei a Shooting Gallery Adulto Eu fiz a Shooting Gallery Adulto Não Eu não fiz É Eu não fiz Porque eu Resetei Daí eu voltei Aqui no Tempo do Tempo É verdade Tá Eu vou ficar adulto Para fazer Dodongo Porque daí A gente pode fazer Com uma espada Que vai ser Ah Muito melhor Ocarina Ocarina Antes de viajar No Tempo A primeira vez Sim Sim Tu ganha A tua primeira Ocarina Quando tu sai Da floresta E a Ocarina Do Tempo Tu pega Logo antes De viajar Para o futuro Na verdade Tu pega A Ocarina Do Tempo Daí tu abre O Templo Do Tempo E daí tu vem Para o futuro Eu acho Que é assim Pelo menos A ordem Não sei Faz anos Que eu não Jogue esse jogo Ah Ok E daí Encerramos Por aqui Vamos salvar Estamos indo Muito bem Estamos indo Muito, muito bem Eu diria Então os muitos itens A gente pode fazer Muito mais coisa Do que Do que antes Ah Anjo Eu falei Com o anjo adulto Né O que ela me deu Eu mesmo Não lembro Mas eu falei Com ela Né Tá Tá Anjo adulto Foi Cemitério Dump race 1 Eu não sei Se o dump race 2 é aquele Que ele me deu O dinheiro Só Ou se Eu só posso fazer Depois que eu tiver Outro item Não sei Não vou marcar Por enquanto Ah Near Kaki Groto Não Inside Fence Groto Não Field Diving Eu não sei Qual groto Que eu peguei Near Market Groto Hyrule Field Norte Groto Eu acho Que é esse Que eu peguei Tá Eu não sei Por que Ele tá marcando Que eu não posso Pegar Sendo que eu tenho Bom Chu já Mas tudo bem Esses grotos Mesmo que a gente Abre com bomba Não Não sei se dá Pra abrir Com um Bombichu Eu acho Que tem que ser Com bomba Ou com martelo Mesmo Eu acho Que dá Pra abrir Com bombichu Mas tem que ter Uma mira Muito boa Daí Tá É A gente vai A gente vai fazer Dodongos O mapa Tá dizendo Que eu não posso Fazer dodongo Ainda Eu não sei Porque ele Ele tá contando Bombichu Como se não Desse pra fazer Com bombichu Mas dá Pra fazer Com bombichu E É exatamente O que eu vou fazer No próximo Episódio Tá Deixa eu salvar Isso aqui Save as Valendo Agora Save Ahn E é isso Gente Vamos pra cá Fechar o joguinho Fecha o joguinho Fecha o Jorginho Fecha o Jorginho Yeah Olha só Tá vendo Eu queria que tivesse progresso Na live de hoje E teve Eu tive que começar o jogo do zero Pra ter progresso Sim Mas isso não vem ao caso Ah aqui ó Vou mostrar pra vocês Esse é o O mapinha que eu tô usando Ó ele é assim Então tem o Tem o tracker de itens Aqui também Mas esse eu tenho que tipo Ir clicando manualmente Pra Pra Coisar E daí ele tem tipo As locações aqui No No mapa E daí tu pode clicar aqui ó Na floresta Tem Ah esse aqui eu peguei agora E dei a casa dos gêmeos Mas é só como adulto Então não dá pra pegar agora E daí eu vou vendo Tipo O que que tem Em cada lugar aqui E eu vou fazendo Ó Do Dongus Cavern Tá dizendo que não dá pra fazer nada Mas ele não tá contando Bombichu como Ah Eu acho que se eu Fizer aqui ó Pera aí Randomizer Options Ó aqui ó Bom choos em logic Submit Agora sim Agora sim É Tá 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 Agora foi É Não Agora abriu um monte de coisa Pera aí Salto e esgroto Pera aí Só pra confirmar É Foi esse aqui que eu peguei Tá Beleza Agora abriu um monte de coisa Aham É não Aqui ó Na live de sexta A gente vai ter bastante coisa pra fazer já Então Tá Deixa eu ver Isso que tu mandou Pepe Hello Hello Oh Oh We're in the Oh Oh That's ok You're not ready for that Here hold on Oh A dog Oh 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 no What the fuck Yeah Meu Deus do céu, velho. Que bom que já tem randomizer de inimigo de Elden Ring. Eu fico muito feliz. Caralho. Muito bom, muito bom. Já fizeram randomizer para Elden Ring. É, claro que eles devem ter feito randomizer para Elden Ring na primeira semana do jogo, tá ligado? Foda, muito foda. Tá, deixa eu salvar de novo o Valendo agora. E agora vamos encerrando, gente. Esse foi o vídeo do final da live, então. Vocês que estão vendo o VOD no YouTube não vão poder ver. Vocês vão ter que copiar o link. Vocês vão ter que digitar o link. Vão ter que voltar. Para quando o link estiver aparecendo no chat. E digitar ele manualmente no seu navegador. Se vocês querem ver o vídeo muito engraçado que tocou no Twitter. O Elden Ring é bom demais. Ah, pode ser uma... Pode ser interessante de fazer um dia. Não agora, porque eu estou um pouquinho saturado de Elden Ring. Mas assim, ó, definitivamente eu vou querer jogar de novo. E um randomizer parece bem divertido mesmo. Só vou dar agora de verdade, é. Ah... Mas é isso, gente. Vamos então agradecer aos nossos apoiadores do Apoia-se. Isso mesmo. Vocês, vocês mesmo. Vocês sabem quem. Vocês sabem de quem eu estou falando. São vocês. É... Vocês. Muito obrigado. Tarly, Raul, Victor, Dani. Gimmy, Melancia e Rafa. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Não apoia-se. Espera aí, deixa eu ver se o... Deixa eu ver se o Daeri já resolveu o problema do cartão dele. Não, não resolveu. Não ganha agradecimento. E muito obrigado a todo mundo que veio na live. A todo mundo que participou no chat. Quem não participou do chat também. Muito obrigado. Mesmo assim... Daeri paga o Serasa. Vamos subir a hashtag no Twitter. Daeri. Hashtag Daeri paga o Serasa. Toda noite. Mas então tá, gente. Vamos... Vamos dar tchauzinho. Gente, nos vemos quinta-feira agora. Meu cartão de crédito venceu esse mês. Tem que atualizar no site. É, ó. Tem que ficar de olho. Ah, vai ver. É isso. Vai ver. O cartão do Daeri venceu. Vai ver. É isso. Nos vemos quinta-feira, então. Para possivelmente finaleira de FireRed Omega. Possivelmente final. Vamos terminar o jogo, quem sabe. Se tudo der certo, a gente ganha da Elite 4 dessa vez. A gente passa da Lorelay, quem sabe. Beijinho na orelha. Beijinho na orelha. É isso aí, então, gente. Nos vemos quinta-feira. Então, um beijo. Uma boa noite para vocês. Um bom descanso. E até lá, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Manda beijo, parte. Manda beijo. Vai. 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 Ok. Manda beijo. Beijo. E aí E aí O E aí Legenda por Sônia Ruberti